Amém? Vamos fazer nossa oração para a gente poder dar início à aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Queremos glorificar o Teu nome e Te engrandecer, Senhor, porque o nosso aprendizado tem sido constante. Que tempo precioso é esse, Senhor, que nós estamos tendo e poder dedicar bastante horas do nosso dia nos estudos para que o Senhor tenha nos entregado. Meu Deus, são os estudos maravilhosos, como a gente tem buscado ao Senhor e isso tenha crescido em nós conhecimento e sabedoria. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer pela vida da Morgana, que está ali, Senhor, no leito hospitalar, porque sua filha tem sido sustentada pelo Senhor. Nós glorificamos pelo milagre que virá. Nós bem sabemos que o Senhor tem operado de maneira maravilhosa. Nós queremos Te agradecer também, Senhor, em favor desse curso, esse ministério da experiência do lar, que ele possa ser próspero na vida de todas as cursistas, tanto essas que estão aqui, como todas as outras, com todas as outras mentoras, com todas as outras mulheres, com todas as outras virtuosas, com todas as outras, meu Deus, abençoadas que o Senhor tem separado. E que nós possamos ter, Senhor, o desejo e a boa vontade de transmitir para outras mulheres todos esses ensinamentos para que as nossas vidas possam ser edificadas. Nós Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E aí, Pri, você conseguiu assistir outras aulas? Me conta. Conseguiu? Consegui, sim. Está acompanhando direitinho, então, não é? Sim. Você, como educadora, depois eu vou querer que você dê o seu depoimento a respeito do material, tá? Tá, tá bom. Porque é importante que outras pessoas entendam. Se eu falasse, eu não acredito. Eu fico dois dias dedicadas a fazer uma aula. São dois dias. É muito tempo que a gente tem, porque todos os detalhes do livro são colocados aí no estudo. Eu percebi isso no outro slide, que é bastante conteúdo nos slides. É quase o livro... É, isso aí. Porque eu faço a aula com o meu livro, né? Então, eu vou acompanhando pelo livro. Isso aí, isso aí. A intencionalidade é essa. Eu falei, gente, é muita... Eu quase copio o livro todo para os slides. O caderninho que você mandou para mim... Ah, guia de estudo. É, no curso. Eu achei tão lindo que eu não consegui nem usar. Não escrevi nada, nem guardei. Faz senão... Não vou guardar, não vou usar isso aqui, não. Não guarda. Faz senão. Depois você faz para a sua mentoria. Eu tenho todos eles guardados aqui. Apesar de que, quando eu fiz, eu não ganhei, né? Isso é de mentora para mentora. Então, material, cada mentora faz um material. Mas, assim, esses slides, por exemplo, é um material que eu vou disponibilizar, lógico, à venda. Não tem como a gente dar, porque você é professora, você sabe. Não tem como dar. Não tem como dar. Não tem. É um material rico, é um material que eu estou depositando as minhas férias nessa dedicação. Então, eu não posso fazer isso comigo, não posso fazer isso com a minha família, que eu estou abdicando outras coisas para poder construir esse material. Você está certíssima. Você está certíssima. E eu tenho até... Não tem como. Eu construo materiais para a pré-escola, né? Eu estou até construindo um para a reunião pedagógica da escola. E... É dedicação. É dedicação. É trabalho. É trabalho. E aí, eu não sei onde você faz. Eu faço o meu material pelo Canva. Mas eu pago. Eu faço naquela parte que é paga. Eu faço na parte gratuita. Quer dizer, é isso que você está falando. Gera um custo, gera tempo, gera um olhar. Entendeu? Porque você tem que ter todo um olhar, porque o material, ele comunica. Então, realmente, não tem como dar de graça. Sim. Buscar imagens, trazer imagens. Eu uso todos, quase, os sites de pesquisa. Hoje em dia, você, para ter algo a mais, você tem que pagar um valor. Então, assim, eu uso o Canva sem pagar, mas eu já paguei. Mas, assim, eu sei que se eu pagar, eu vou pagar um valor. E esse valor, ele tem que ser crescido em todo o material. O YouTube, eu pago. O Google Meet, eu pago. Entendeu? Então, assim, o material que vai para vocês é pago. Então, assim... Eu super entendo, porque eu também, quando eu trabalhava com internet, eu pagava por muitas coisas, muitas ferramentas. Então, eu super entendo e concordo que não dá para ser de graça, para ser gratuito. É, sim. As pessoas, assim... Uma vez eu fui procurar uma... Ela é mentora de mentoras, entendeu? Mas ela faz um trabalho no digital, aqui na minha cidade. Quando eu falei que é a respeito de uma mentoria cristã, ela falou assim, eu não pego. Aí eu fui e falei... Eu fiquei, assim, curiosa, né? Porque ela queria trabalhar com mentoras, para as mentoras. Ela falou assim, porque ninguém entende que, por ser cristão, pode ser cobrado. Poucas pessoas entendem isso. Então, eu não vou chegar ao lucro que eu preciso que você me apresente. Porque você não vai conseguir me corresponder. E eu vivi isso, em termos desse material, das pessoas... Depois que a gente fala que é pago, ah, tá bom, obrigada. É muito bonito o seu material, muito obrigada. Quer dizer, se fosse gratuito, estaria chovendo e um monte de gente usando e apresentando. Mas é assim mesmo. É isso que a gente tem que pensar, que nós também temos que valorizar. Entendeu? Às vezes, o que eu falo é o seguinte. Eu trabalho com conhecimento. Você também. Então, nós temos consciência que o material didático, ele vai muito à frente daquela explicação do que o professor dá. Enquanto eu estou aqui falando, toda aula, algumas pessoas estão acompanhando a leitura, estão aprendendo mais do que somente me olhar. A gente trabalha com conhecimento, a gente sabe disso. Então, a gente está oferecendo, igual você falou, quando você olha o seu material e olha aí na tela, e você vê que é tudo igual, você começa a compreender a importância de ter esse material na tela. Entendeu? Então, assim, é um material realmente de apoio para o aprendizado. Porque eu recebo muitas pessoas que fizeram a mentoria, inclusive online, mas que falam que desejam fazer de novo, porque não aprenderam o suficiente. Não aprenderam porque não estão aqui vivenciando uma aula desse jeito. Porque a aula, nesse nível, é para trazer o aprendizado. É para proporcionar mais. Eu sou daquela, sim, que entende que tantos porcento aprendem ouvindo, tantos porcento aprendem lendo, tantos porcento aprendem praticando, e quanto mais prática, maior é o aprendizado. Eu, por exemplo, aprendo muito ouvindo e praticando, mais do que lendo. Eu aprendo escrevendo. Entendeu? Eu aprendo muito ouvindo e praticando. Eu gosto muito de ouvir as coisas e colocar logo em prática. Por quê? Porque é o meu jeito de consolidar as coisas. Mas tem gente que prefere ouvir e escrever. Eu só comecei a escrever e ouvir. Não, casa, eu perco. Eu fico devagando. Eu consegui. Eu consegui. Eu peguei essa prática na própria faculdade mesmo, que a gente acaba tendo que escrever tudo o que o professor fala. Então, eu me lembro que eu nem olho o caderno. Eu consigo ficar olhando para a pessoa e copiar tudo o que ela está falando. Eu copio tudo o que a pessoa fala. Eu consigo copiar tudo. Eu consigo copiar tudo. É impressionante. Eu estou escrevendo uma coisa, mas eu estou ouvindo outra. É treino. Tudo é treino. Tudo é treino. Então, é isso. Vamos lá. Já fizemos a nossa oração. Tá, Neide? Seja bem-vinda à nossa aula. Assiste depois no YouTube. É importante assistir no YouTube pelo fato de ter apresentação. Ok? Então, vamos lá. O princípio do também. Nós vamos iniciar lendo a palavra do Senhor em Salmo. Salmo 1, 2, 3. Você já está gravando, Pri? Já. Deixa eu achar aqui o livro de Salmos. Olha, estou olhando em outro lugar. Ok. Amém. Diz assim. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E suas folhas não pairão e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Nós estamos lendo aqui a palavra do Senhor, quando o Davi, ele coloca ali nos Salmos, né? A respeito da importância da gente meditar dia e noite na palavra do Senhor. E ali ele coloca uma comparação, né? Como ali é uma comparação. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Então, nós sabemos que aquilo que nós fazemos, nós damos frutos no tempo do Senhor. O Senhor tem um tempo pra tudo. E muitas vezes a gente não entende o tempo, a estação, né? É como eu estou amando a Dani, a comunidade Save, né? Ela fala da jornada, desse tempo, da estação que nós passamos. E tudo quanto fizer prosperará. Então, mesmo que não seja no tempo da gente colher, mas vai ter prosperidade. E aí, tudo que fizeres, nós precisamos fazer de todo o nosso coração. Porque nós fazemos para o Senhor e não para os homens. Nós estamos aqui realizando o ministério do Senhor. Não é pra nós. Não é para poder nós transformarmos os nossos lares. É para o Senhor ser edificado em nossas vidas. Entendeu? E nossas vidas ser edificadas no Senhor. Eu, enquanto eu estive em ação, considerando que o que eu fizesse seria importante para o meu casamento, eu não tive vitória. Depois que eu percebi que eu precisava eu ser transformada, eu comecei a alcançar as vitórias no dia a dia. E aí, nós precisamos saber que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. Nós vamos receber essa recompensa. E quem é que vai nos servir ela? É o Senhor. É o próprio Senhor que nos serve. E aí, nós vamos ver que esse livro, esse capítulo, o que ele vai trazer de aprendizado vai impactar muitas coisas da nossa vida. Por quê? Esse princípio, ele edifica o nosso caráter. Torna-nos alguém que faz algo a mais. Não somente aquilo que demos colocado, que é o propósito de Deus, não somente a nossa ação como mãe, não somente a nossa ação como esposa, não somente a nossa ação como profissional. Em tudo, nós vamos ver que nós vamos fazer algo a mais. E essa transformação vai trazer uma melhoria da nossa fé e também a provisão e prosperidade. vai nos motivar a viver no temor, na obediência, criando em nós um desejo de intimidade com Deus. E aí, aparece assim ainda, né? E você se tornará uma árvore plantada junto às águas que dá frutos deliciosos. Por isso que lá no versículo fala junto ao ribeiro. E nós vamos ter prosperidade em tudo que nós fizermos e dando exemplo para os nossos filhos, de forma que nós vamos, para a nossa descendência também, trazer essa prosperidade. Olha que maravilha. É um princípio que ele vai trabalhar muito dentro do nosso pensamento, das nossas ações. Muitas vezes nós queremos demonstrar esse princípio e nós vemos que nas escrituras vai trazer um pouco sobre a transformação do caráter, obediência e a herança. Seria manifestado por meio de algumas atitudes e da disposição de olhar para além de nós mesmas. Quer dizer, ir um pouco mais profundo e levar outros em consideração. Vai nos trazer a empatia, mesmo sabendo que não é conveniente que ele seja amado, mas nós vamos acabar amando. E esse princípio, ele vai transformar o nosso caráter e nós vamos seguir de maneira de obediência à palavra de Deus. Vamos experimentar as bênçãos que são transmitidas para nós, conhecidas como heranças de Abraão, que vai tratar da promessa, que vai trazer o caráter que nega-se e vai nos dar um caráter piedoso, tanto para a nossa geração como a geração seguinte. E aí, nós precisamos agora ter um tempo de meditação, um tempo de reflexão. Você é uma pessoa que faz mais ou é uma pessoa que faz menos? Então, vamos lá, vamos nos posicionar agora. A pessoa que faz mais é aquela que tem a atitude de fazer além daquilo que está no seu dever. Ou melhor, ela faz aquilo e mais alguma coisa para outra pessoa. Não é para si, é para outro. Quando fica pronta dez minutos antes, ela pensa assim, ah, eu tenho dez minutos, acho que vai dar tempo de eu pegar o lixo e colocá-la fora, ou então vai dar tempo de eu arrumar a minha mesa. Então, ela se posiciona fazendo algo a mais. E aproveita o máximo o seu tempo e o potencial que existe. Ah, eu vou fazer algo, espera aí, eu acordei, né? Enquanto eu estou esperando o banheiro estar ocupado, eu vou aproveitar e vou arrumar a minha cama. Ah, eu fiz isso, enquanto eu espero isso, vou aproveitar e fazer isso. E aí, se nós somos aquela pessoa que faz menos, é aquela que possui uma característica e que pensa assim, ah, quer saber fazer mais nada não. Tudo que eu tinha que fazer, eu já... Ah, chega. Tudo que eu tinha que fazer para aquela pessoa, eu já fiz, eu já ajudei, já fiz de tudo. Ou é aquela pessoa que procrastina, não realiza as tarefas importantes que estão à sua frente e diz até para si mesmo, ah, não deu tempo, mas não foi isso. Está preocupada apenas em fazer o que é de sua responsabilidade. Ela não se doa, ela não estende a mão para ajudar outros que têm responsabilidades. Pensa assim, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Então, a gente pensa muito no ambiente de trabalho, né? Nós trabalhamos fora, então a gente acaba que pensa um pouco no ambiente de trabalho. Não. A função, essa função não é minha, então não vou fazer. Mas às vezes não é nem o ato de fazer, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda e aí a gente disponibiliza também de maneira que a gente vai trazer algo melhor, né? Para poder todos serem abençoados. Então, nós estamos aqui prontas para receber as heranças de Abraão. Estamos aqui pensando o que pode acontecer com o nosso lar em que todos vão aprender e se adaptar, de modo que todos nós seremos pessoas mais felizes. E aí, quando a gente pensa nisso, nós vamos pensar nas nossas atividades e responsabilidades que nós dividimos no nosso dia a dia. E também ajudar a cuidar dos outros. O princípio do também, ele desenvolve cooperação, união da família. Todos se beneficiam. E os cuidados da casa não ficam só para uma pessoa. Aprender a ter responsabilidade desde cedo prepara os nossos filhos para uma vida adulta responsável em que alcançarão promoções, respeito e sucesso em tudo o que fizer. Então, são ações que a gente bota numa rotina e depois a gente colhe ela. No caso de adolescentes, quando a gente coloca isso na rotina. E nós vamos agora aprender uma diferença entre instrução e princípio. Vamos voltar lá para a gente pegar, então, o que é cada um. Instrução é aquele que diz passo a passo. Exemplo, quando você recebe uma receita, quando algo é identificado para uma determinada tarefa, que não pode ser aplicada a outras áreas da vida. Exemplo, instrução para preparo de um bolo não pode ser usado como referência por alguém que deseja baixar um programa de computador. A instrução é para uma coisa, é uma coisa, e para o computador é outra. As instruções, muitas vezes, não envolvem o raciocínio. Você segue os passos a passos e faz o que lhe dizem, e terá o resultado. Quer entender o processo ou não. Já o princípio, ele vai trabalhar uma verdade que dá um motivo que permite você raciocinar. O princípio, portanto, pode ser aplicado a qualquer área da vida. Por exemplo, de acordo com o princípio da semeadura e colheita, você vai colher o que você realmente semeou. Embora seja uma expressão ligada à agricultura, não lhe diz como plantar algo. Isso é uma instrução. O princípio é a colheita. Então, para plantar, é a instrução. Para colher, é o princípio. Para a gente entender um pouco a diferença entre eles. Agora, nós vamos... Uma palavra que vai trazer... Uma palavra da Bíblia que vai trazer realmente... O melhor exemplo para esse princípio é quando tem a escolha da esposa. Sempre posicionando aí, no caso, a mulher, o que a gente tem que trazer de ensino para nós. É lá em Gênesis 24, de 10 a 26. Essa palavra é quando está na hora de fazer a escolha de uma esposa para Isaac. E aí, a gente tem que pensar que, nesse momento, o servo... O servo de Abraão, ele quis escolher a melhor esposa. E ele pensou que, para escolher a melhor esposa, para ela ter realmente a característica, para se unir a Isaac, ela teria que ser uma esposa e que fizesse algo muito bom, mais do que ela tem costume de fazer e que ela seja uma pessoa que vai poder receber a herança e poder transmitir para os netos de Abraão também. Quer dizer, o que o senhor está mostrando ali? Que a característica dos nossos filhos muitas vezes depende de nós. Nós, mulheres, temos uma importância muito grande na personalidade dos nossos filhos. A influência feminina é muito grande, mesmo sendo meninos. Entendeu? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. E o servo tomou dez cameiros, os cameiros do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naó. E fez ajoelhar os cameiros fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a Tirará. Então, ele sabia, foi intencional a ida dele para este poço. Ele sabia que ali ele encontraria moças. E disse, ó senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz a beneficência ao meu senhor Abraão. Então, ele suplica a Deus o pedido para que seja escolhida a melhor moça. Eis que estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar a água. Seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu pântano para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber as teus camelos, essa seja quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso, que usastes de benevolência com o meu senhor. Então, ele ali naquela hora, ele colocou diante de Deus o quê? O exemplo que ele queria, a característica que ele queria dessa donzela. Qual seria a característica? Que ela esteja disponível a dar de beber para os camelos também, não somente para o senhor, não somente para ele, mas para os camelos também. E aí, sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido Betuel, filho de Milcam, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu a fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então, o servo recolheu-lhe ao encontro e disse-lhe, peço-te, deixe de beber um pouco de água do teu cântaro. Então, ali, ele foi e pediu a ela a água. Afinal de contas, ele tinha que colocar a prova se era aquela mulher que o senhor tinha enviado. E ela disse, Bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse, Tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar a água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem que estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada ou não, né? E, meu Deus, agora será que é ela ou não? Ele ficou naquele pensamento, né? E quando ela acabou de dar os camelos de beber, tomou o homem o pedente de ouro, com meio ciclo de peso, e duas pulseiras para suas mãos, e de peso de dez ciclos de ouro. E disse-lhe, De quem és filha? Fazemos saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, Eu sou a filha de Betuel, o filho de Milca, o qual ele deu a Naó. Disse-lhe mais, Também nós temos palha e muito pasto, e o lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao senhor. Então foi a resposta que ele precisou ali para ver a importância do posicionamento dela como mulher, né? Quer dizer, vocês podem perceber que na palavra, toda vez aparece na palavra também. Já identificando o princípio, né? Então deu ao camelo também, tem também para repousar, tem também, entendeu? Então isso daí, o senhor nos mostra, através dessa palavra, a importância desse princípio para as pessoas fazerem algo a mais. Então é uma pessoa ali que ela tem o quê? Que herança que é para ser distribuída, para ser entregue, transmitida para esse casal que está sendo formado diante dessa escolha aí de Rebeca com Isaac. É a fé, é a provisão, é a prosperidade, é a obediência e é a intimidade com Deus. Então é isso aí que serão, né? que vai ser algo que vai trazer para essa herança. E a oração foi uma oração em comum. Pediu que o senhor revelasse, pediu que viesse a mulher certa, pediu que ela fosse hospitaleira, pediu ao senhor uma resposta e uma oração com intimidade que o servo teve ali. E aí a gente vê que existe um caráter essencial para esta mulher. Que caráter é esse para transmitir essa herança de Abraão? Responsabilidade, serviço, diligência, ser cortês, cortesia, a bondade, a generosidade, a disposição de terminar o que começou, a hospitalidade e até sujeição à autoridade de sua família. Muitas vezes a gente entende que esses princípios são princípios que eles precisam estar bem voltados para a nossa postura, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós, como mulheres, nós precisamos ter esses princípios aí essas características, ter sempre em mente que elas são necessárias para os nossos filhos terem como herança. Então, é isso que a gente tem que pensar em passar para os nossos filhos. Então, é por isso que fala que esse princípio ele traz uma transformação do caráter. Então, vamos lá, exemplos de ações que ela fez que trouxe isso, tirar a água para a sua família. olha a responsabilidade que ela assume. Quer dizer, ela é responsável. E aí, ainda, ela chegou a ter uma sensibilidade de ver o que aquele senhor precisava. Ela teve diligência, ela não teve preguiça. Demonstração de caráter. Ela foi hospitaleira sem limite. Quer dizer, o limite é quando nos leva a fazer algo até onde eu sei que eu posso fazer. Se eu vou fazer algo a mais, eu estou indo além do limite. Então, ela também está mostrando uma disponibilidade de fazer a mais. O caráter principal aí de Rebeca é quando ela teve a recusa, quando ela negou a vontade dela. Bem, vamos lá. Caminhou, chegou até o poço, sabia que ia ter que voltar com o pântaro cheio, sabia que ia ter que tirar água do poço, sabia que talvez teria que entrar em fila para tirar, sabia tudo isso, mas mesmo assim ela não considerou a quantidade de água que seria necessária, entendeu? Porque para dar água 10 camelos precisaria de bastante, a gente vai ver a quantitativa aí. E aí ela considera que a necessidade do outro se torna mais importante que a sua, dando condições de ter uma sensibilidade da necessidade alheia e uma disposição, não apenas de percorrer um espaço a mais, uma milha a mais, porque uma milha tem um limite, mas de fazer o que for necessário. E aí o senhor traz, através de Colossenses 3, 23 e 24, esses grifos aí, foi da deve, que está no livro, é, tudo quanto fizeste, fazei de bom ânimo, como para o senhor e não para homens, cientes de que recebereis, o senhor, uma herança como recompensa. A Cristo senhor é que está servindo. Então a gente tem que pensar que quando estamos fazendo algo para alguém, nós estamos fazendo para o senhor e não para aquela pessoa. Né? E aí nós nos deparamos quando estamos no nosso ambiente de trabalho, quando que nós podemos realizar o princípio? Primeiro, precisamos considerar que precisamos dedicar de todo o nosso coração e alma tudo o que nós fizermos. Não é necessário a gente realizar um trabalho com uma atitude indiferente, mesmo com toda a sua mente, todo o seu fôlego, toda a sua vida. Acrescente-o também em tudo o que fizer. Bom, quando terminar o expediente de trabalho, fique mais um pouco também. Isso aqui, gente, ninguém está falando para ninguém virar escravo, né? De trabalho, não. Quer dizer, fique um pouco também, seria necessário, talvez, para você dar uma arrumada nos seus coisas. Eu não consigo sair da minha mesa sabendo que uma amiga, uma colega de trabalho, no dia seguinte, vai entrar e vai ocupar o lugar, mesmo o lugar que eu ocupei, deixar ali bagunçado. Entendeu? Eu não consigo. Então, aqui fala arrumar a sua escrivania, tira pó também. Dirija seu carro e limpe-o também. Tome o banho e tire o cabelo do ralo também. Lave suas mãos, seque a pia também. Quando lavar a louça, seque-a também. Agora, nós vamos pensar em algumas tarefas que, às vezes, a gente realiza no nosso dia-a-dia, eu botei seis aí, mas pode listar algumas que vocês pensem, e que, muitas vezes, nós deixamos de praticar o também. Se você for, assim, analisar a sua vida, o que você deixaria de praticar o também ali? Qual seria a sua atitude? Nós estamos lá na página 46, quando pede para fazer essa lista. Vamos lá? Eu vou... Se vocês quiserem escrever aqui, pode escrever, se quiser falar, pode falar, ou se não quiser também nem escrever, nem falar, também não tem problema. estamos com uma atividade agora, né, sempre feita. nós que estamos aguardando. Boa noite, Cíntia. nós estamos fazendo uma atividade, estamos na página 46. agora. Nós podemos um pouco que o o o o o Obrigado. Obrigado. E aí, escreveram? Alguém quer falar? Ou preferem não falar? Então, eu vou falar, não tenho vergonha, não. Porque quando a gente até declara os erros que a gente faz, às vezes a gente tem uma percepção maior. Eu, assim, o meu marido tem alguns hábitos e alguns costumes que são completamente diferentes daquilo que eu fui criada. Aqui em casa, ele tem o hábito, o costume, eu acho que eu já falei alguma vez por aqui, mas não fica nenhuma vasilha à noite na pilha. Tudo fica guardado. E eu já vim de uma família em que minha mãe deixa as vasilhas para lavar no dia seguinte, entendeu? Então, assim, é um hábito, um costume que é característica da minha família. Olha a importância, entendeu? Da gente transmitir isso para os nossos filhos. E aí, eu vou falar que quando a gente acorda de manhã, é muito melhor ver a pia limpa do que encontrar com a pia suja, cheia de vasilhas, vasilhas de molho, panela, frigideira. Tudo que é feito é lavado, entendeu? E como assim a gente já está em casa esses dias, eu tenho reparado, observado, que tudo, é toda hora, não tem vasilha suja. E ninguém vai colocar o copo ali sem lavar. Acaba que todo mundo respeita e ninguém coloca o copo na pia para ficar sem lavar. Então, todo mundo que suja, automaticamente lava. Então, a pia está sempre vazia. Então, é uma coisa que eu percebi que o meu relacionamento com o meu marido trouxe mudança nesse aspecto. E é uma herança que nós estamos passando, principalmente para o nosso filho, que mora atualmente conosco. A minha filha não mora conosco, mas talvez ela já tenha criado o hábito dela. Mas ali eles vão ter também o quê? Essa diferença. Vocês perceberam isso quando vocês casaram? Teve alguma coisa no hábito, no costume de vocês, que vocês perceberam essa diferença? Quer falar, Penha? Eu vou falar porque eu não consigo escrever. Tá bom, minha linda, pode falar. Bom, eu tinha o costume de deixar as vasilhas para lavar no outro dia. Mas era preguiça mesmo. Mas aí, como quem levanta primeiro a meu esposo, aí ele que sempre faz o café, prepara o café para mim. Mas depois de ler alguns livros, algumas coisas, eu mesma entendi que ficava muita coisa para ele fazer no outro dia. E se ele era bom comigo, eu digo, por que não ser boa com ele? Ai, que lindo. Aí eu peguei e fui, comecei a lavar, porque é só nós dois. Então, aí a gente fazia, já faço a janta e já vou lavando as vasilhas, depois a gente janta. Às vezes, quando ele mesmo pega o prato da minha mão, vai lá e já lava. Só que eu que era preguiçoisinha. Aí eu deixava para lavar no outro dia. Aí depois comecei a analisar, poxa, ele levanta no outro dia, faz o café, dá direitinho. Por que eu vou deixar a vasilha para ele lavar? Aí eu me corrigi em cima disso aí. Que maravilha. Isso aí, certíssimo. Isso mesmo. E aí é o caráter abnegado. Você nega a sua vontade, a sua preguiça, para fazer para o outro. A Priscila quer dar algum exemplo, Priscila? Vou só ouvir, fechei a câmera aqui, porque o marido chegou, o filho chegou, a casa ficou um pouco tumultuada. Mas eu estou por aqui, está bom? Está bom, sem problemas. Então, agora, nós vamos ler lá em Lucas 19, 8 a 10, onde vai falar do Zaqueu. E aí, na página 46, está dizendo assim, está um pouquinho claro aqui a tela? Vamos ler aqui no livro mesmo. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois, aí a deve traz um grifo, este homem também é filho de Abraão. Então, ele demonstrou aí a herança. Então, a herança de Abraão, fé, provisão, prosperidade, obediência e nos relacionamentos que nós temos com Deus. E aí, o princípio do também na nossa casa. Como nós podemos comportar para transmitir melhor? Todo mundo volta para casa depois de fazer algo que consumiu sua energia ao longo do dia. A maioria das mães e dos pais voltam do trabalho e os filhos voltam da escola. Todos esses estão cansados. Mas é necessário preparar o jantar, é necessário fazer a lição de casa, é necessário realizar tarefas domésticas. Então, Jesus ensina claramente que depois de termos feito o nosso trabalho, ainda devemos servir uns aos outros. Então, mais um ensino aí que o Senhor nos dá. Todos estão na mesma condição. Então, vamos lá. Quais são as dicas que ela dá para a gente colocar mais coisas para nós fazermos? Vamos lá. Depois de arrumar a mesa, acenda uma vela também. Depois de lavar e secar as roupas, dobre-as também. Depois de tomar banho, deixe o boxe limpo também. Depois de usar o vaso sanitário, abaixe a tampa também. Depois de trocar-se, pendure as roupas também. Depois de lavar a louça, seque-a também. E depois de dormir, arrume a cama também. Tem aí, ensinando, quais são os outros modos de vida no nosso relacionamento, como que a gente pode aplicar o princípio do também. Há diversos momentos na vida, quer você tenha filhos pequenos, quer adolescentes, e que a rotina da família pode ser agitada. Ou como eu, talvez você tenha filhos adultos e seja só você e seu marido. Mas o motivo é para ficar atento e não cair em hábitos freguiçosos que tornam o relacionamento sem graça. É fácil ater-se apenas ao essencial e deixar de valorizar as pequenas coisas que tornam a vida especial para todos. É o que a Penha falou, estamos só nós dois. Por que eu não posso fazer? Então, ela teve a atenção de fazer não somente aquilo que é essencial, ela fez algo a mais. E agora, como que nós vamos fazer colocando algumas ações dos nossos relacionamentos em prática? Ela dá algumas dicas. Quando o marido voltar ao trabalho, pare o que estiver fazendo e receba com um sorriso e um beijo também. Quando o marido sentasse na cadeira dele, traga-lhe uma bebida também. Quando corrigir o seu filho adolescente, faça um elogio também. Quando colocar os filhos na cama, ore com eles também. Quando ajudar os filhos a arrumar o quarto, transforme o trabalho em diversão também. Quando buscar os filhos na escola, leve um lanche especial também. E o princípio do também, no nosso modo de expressar, na nossa expressão, lá atrás, no nosso modo de falar, traz lá em Colossenses 4, 5, 6, que diz assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Então, nós devemos ter, na nossa conversa, momentos em que vamos transmitir, na altura da fala, no tom da fala, no modo de falar. Eu tenho um problema seríssimo quanto a isso. Porque, além de ser professora, e professora tem aquela atuação um pouco mais de falar mais rígida, eu ainda tenho grau de surdência. Então, acaba que meu tom de voz é um tom alto. E, às vezes, eu tenho que usar mesmo o autocontrole para eu pensar assim, por que eu estou falando tão alto? Vou falar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquila. Mas, além disso, nós temos outros problemas que a sociedade enfrenta também. Que é o quê? Às vezes, estão pessoas no mesmo ambiente e algumas não querem puxar conversa uns com os outros. E, no livro, a Deve traz esse exemplo até da neta dela, de 17 anos, que fala que muitas pessoas, às vezes, ficam caladas no ambiente, que aí ela fazia um curso de teatro, está lá na página 49, e, como ela não conhecia ninguém, ela perguntou como é que foi. Aí, a neta dela falou assim, é ótimo estar em um ambiente novo em que eu não conheço ninguém, mas é impressionante como as pessoas não sabem iniciar uma conversa. Então, eu assumo essa responsabilidade de facilitar as coisas para elas. Então, vê bem, ela se coloca no lugar do outro, quer dizer, ela que está chegando, quando a gente chega em um ambiente que tem mais pessoas ali fazendo uma atividade, vamos lá, um grupo de mulheres fazendo uma atividade, uma ginástica, num centro comunitário. E ali elas estão todas fazendo e você inicia sua matrícula. O que você vai pensar? Alguém vai puxar a conversa comigo, alguém vai me dar um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, alguém vai perguntar se eu conheci ali. E muitas vezes tem pessoas que não têm essa iniciativa. Então, ela quis dizer que mesmo sabendo que as pessoas que deveriam se comportar assim não se comportaram, ela facilitou as coisas se colocando pronta para o diálogo. E aí, puxar uma conversa, tomar iniciativa, ter conversas amistosas e agradáveis, significa também honrar e favorecer a pessoa com quem você está falando, ao lhe dar toda a sua atenção. É triste observar como a nossa sociedade se tornou egocêntrica. É raro encontrar alguém que tome iniciativa para ter uma conversa mais profunda. muitas vezes nós achamos, né, essas dificuldades que as pessoas têm para esses momentos. Mas como nós podemos posicionar para melhorar esses relacionamentos? Primeira coisa, nós precisamos pensar que os relacionamentos digitais, o uso de telefone, outros objetos eletrônicos, têm distanciado esse tipo de conversa. e às vezes o lugar mais comum de nós termos esse diálogo que precisamos trazer para dentro da nossa casa é a mesa. É quando nós ficamos de frente um para o outro. E aí nós precisamos ter a possibilidade também de ouvir, estarmos prontos a ouvir. E também ser paciente, porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir porque nos falta uma paciência, um tempo disponível. E, a seu ver, os telefones celulares precisam ser deixados em outro cômodo, com a intenção de ter mais conversas. E ali, essa pesquisadora fala sobre o impacto da tecnologia nesses relacionamentos, nos dias de hoje. e nós sabemos que muitas vezes as pessoas, elas deixam de conversar conosco porque acham que não tem graça essa conversa. Mas, então, a pergunta é o que é a graça? A graça é uma concessão de um favor imerecido. Nós estamos aqui pela graça, nós não merecemos, mas nós estamos pela graça. E aí, quando nós sabemos que estamos falando com alguém, nós precisamos ser afados, mesmo que estejam tagarelando sobre algo que não seja até do seu interesse ouvir. Lembre-se de que ouvir diz respeito o que a outra pessoa é para nós e não do que nós somos. Então, quando você demonstra vontade em ouvir a outra pessoa, você está mostrando a importância que ela tem para você e não qual você tem para ela. aprenda a puxar conversa, não espere a outra pessoa falar com você. A maioria não fará. Acreditamos que pode ser que algumas vezes as pessoas não vão puxar conversa conosco. Então, nós nos posicionando diante disso, nós vamos proporcionar algo facilitador para isso. Então, assume a responsabilidade de interagir com outras pessoas. espere até que elas tomem iniciativas. Envie mensagem de texto para os seus filhos, mesmo estando dentro de casa, em vez de ir até o encontro deles e conversar com eles. Essa atitude você fala sabendo que o seu filho está dentro de casa, ele está lá no cômodo do quarto dele, você e o outro. Ei, filho, vem aqui, eu preciso falar com você. Aqui fala para você usar também tempos de quê? Ir até ele. tem um momento no relacionamento de pais e filhos que a Deve vai deixar isso bem claro, que os filhos dela sempre tiveram a consciência e a sabedoria de que o quarto deles ela poderia entrar a hora que ela quisesse, a hora que ela achasse. E nós hoje vivemos em uma sociedade que tem filhos que viram, eu lembro disso quando os meus filhos fizeram isso. não, o meu quarto é minha particularidade, você não vai entrar. Mãe, pode bater na porta antes de entrar? Mãe, isso eles aprenderam aonde? Televisão, novela, assistindo, né, outras representações teatrais ligadas a isso. E às vezes nós também agimos assim. Eu não tive muito essa oportunidade por causa da idade, mas talvez uma pessoa com 30 anos tenha agido assim. Eu com 50 essa ação não era muito comum. Talvez com uma pessoa de 30 e poucos anos essa ação a sociedade já tenha assumido isso, né? Meu quarto, minha particularidade. Não se entre no quarto do seu filho antes de bater. Não pode invadir o espaço. Não tem isso? Está invadindo o meu espaço, a minha intimidade. não. Ela vai ensinar quanto a isso, a nossa responsabilidade. E nós precisamos pensar que a conversa pessoalmente faz com que os relacionamentos fiquem mais expressivos e profundos. Nós devemos ter também o conhecimento da importância da conversa tete a tete, olho no olho. Essa importância. Eu sou um tipo de pessoa que se eu me relaciono com alguém e ela olha para o outro lugar enquanto está falando comigo, para mim, ela não é verdadeira. Eu penso isso. Eu não vejo verdade ali. Entendeu? Quando a pessoa desvia o olhar, quando você pergunta alguma coisa e a pessoa desvia o olhar, eu não vejo ela como uma pessoa verdadeira. e aí ela traz sobre a importância desse livro, que nós já vimos, da comunicação que nós precisamos ter, de modo que as distâncias dos relacionamentos não sejam criadas. Então, a gente precisa pensar que a comunicação pessoal se torna um relacionamento mais profundo. Então, Mateus 5, 38 a 48, nós vamos ler assim. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao quiser pleitar contigo, tirar-te a túnica, largue-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste-se que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que te maltratam e vos perseguem e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. pois se amardes de vos amam que galadão tereis não fazeis publicanos também mesmo e se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais não fazeis publicanos também assim seja vós pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, quando traz aí essa mensagem a gente vai pensar o que? Da importância que a gente tem de dar mais atenção termos ali né a atenção com o nosso inimigo é isso que coloca entendeu? Quer dizer fazer tudo isso com um amigo é fácil mas considere com um inimigo então nós pensamos o que que nós vamos considerar aí? que ele diz que é possível ir além daquilo que é esperado concedendo o favor imerecido como o nosso Pai Celeste nos concedeu ou seja sem mérito devemos imitar a generosidade dele para com outros abrindo mão da nossa conduta egoísta dando espaço para a abnegação dele perfeitas é possível então o que que nós vamos considerar? que se alguém lhe der um tapa na face direita ofereça também a outra que for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo deixe que leve também a capa se alguém forçar a caminhar uma milha caminhe mais uma também tenha quem pedir e também não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você então nós pensamos que o que o senhor quis dizer aí com isso a importância que nós precisamos dar aos nossos relacionamentos nós devemos ser o que? generosos né? abrindo mão de nossas condições egocêntricas dando espaço a negarmos a nós mesmos para os outros e aí essas ações serão perfeitas e é tudo isto é possível então o caráter da Rebeca ali naquele estudo que nós vimos qualificou para herdar as bênçãos de Abraão e transmiti-las para a futura geração que ela ainda ia gerar mas o que pode acontecer com você se deseja viver a fartura de Deus com fé? nós vamos viver com provisão com prosperidade e obediência e um relacionamento pessoal com ele é importante estarmos nessa situação de confronto por quê? porque são os obstáculos que nos impedem de servir outros e também que nos impedem adotarmos o princípio do também são os obstáculos que nós colocamos então quando nós abnegamos quando nós abrimos mão da nossa parte egoísta nós precisamos entender que nós vamos deixar de pensar em nós egocêntricos e vamos pensar mais no outro e aí o princípio do oposto é o princípio do também é o oposto de que? de ser preguiçosa a Penha falou aí maravilhosamente quando ela usou o exemplo então muitas vezes a gente acha que consiste em desenvolver uma ética de um trabalho positivo em tudo em que faz e aí essa abordagem garante o seu sucesso e o sucesso da sua família todas nós precisamos trabalhar para desenvolver nossa fé formando relacionamentos saudáveis administrando a nossa provisão de modo que se torne próspero que dá-nos a prosperidade até mesmo na nossa intimidade com Deus ele requer uma priorização e dedicação para que nós aprofundemos nosso entendimento espiritual por isso que nós devemos colocar esforço para entrar nesse descanso né portanto esforcermos-nos para entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência então quem tem preguiça não quer se esforçar e aí ser preguiçoso da Bíblia se refere a ser vagaroso adiar a ser procrastinador confronte as ações preguiçosas em sua vida para que você possa estar porque elas possam estar obstruindo a sua preguiça rejeite a preguiça vamos dar rejeição porque preguiçoso é até quando você vai ficar deitado quando você vai se levantar então preguiçoso diz eu vou dormir somente um pouquinho vou cruzar os braços e descansar mais um pouco mas enquanto ele dorme a pobreza o atacará como um ladrão armado olha gente lá em provébios 6 de 9 a 11 a palavra do Senhor diz isso e aí qual outro texto que também vai nos falar da preguiça ser preguiçoso na Bíblia se refere a que preguiçoso não ara terra na estação própria mas na época da colheita ele vai procurar e não vai achar provébios 24 e provébios 21 25 26 fala assim o preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar ele passa o dia inteiro pensando naquilo que ele gostaria de ter mas a pessoa de caráter que tem o que dar e dá com prazer então quer dizer alguém tem que dar pra ele ele não vai buscar e aí o Senhor quer nos colocar numa posição de que? de adotar uma diligência o que é ser diligente? ser diligente é um caráter adotado e quase todo livro de provébios vai falar isso são aqueles que estão prontos pra receber bênçãos do Senhor porque tem trabalho dedicado aí temos alguns versículos que mostra a posição de diligente em provérbios 12 e 24 diz assim um homem esforçado mandará nos outros mas o preguiçoso se tornará escravo provérbios 10 e 4 as mãos preguiçosas empobrecem o homem porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza provérbios 13 e 4 o preguiçoso deseja e nada consegue mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos alguma assuma a responsabilidade por seu espaço pessoal então nós precisamos pensar também que nós na nossa vida pessoal para eu poder alcançar aquilo que Deus tem para mim eu preciso também assumir uma responsabilidade e aí a palavra lá em provérbios 24 do 30 até o 34 o Senhor traz assim passei pelo campo do preguiçoso pela vinha do homem sem juízo havia espinheiros por toda parte o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estavam em ruínas observei aquilo e fiquei pensando olhei e aprendi esta lição vou dormir um pouco você disse vou cochilar um momento vou cruzar os braços e descansar mais um pouco mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria com um homem armado então o Senhor trouxe de novo esse aí esse exemplo né dentro da palavra para nos ensinar como é importante a gente aplicar o princípio do também em todos os óbitos de nossa vida e aí a Deve ela traz para nós lá na página 53 o exemplo para os nossos né os nossos filhos o exemplo que ela dá para aqueles que estão na casa dela e aí ela fala né que ao se posicionar escolher os caminhos do Senhor ela teve aí a importância de demonstrar o amor abnegado em seu lar quando ela observou isso através da sua mãe que perdeu o marido cedo e aí ela coloca que nós precisamos pensar que o Senhor né existiu temor ao Senhor porque não desejou levar qualquer outro tipo de vida não desejou a dor não desejou a angústia nem o caos que acompanha a vida de pecado ela desejava um lar e uma família com amor e paz exatamente com o lar em que ela cresceu então ela dá exemplo ali né a mãe dela e quando ela dá esse exemplo ela mostra ali a realidade vivenciada seja que decidir e aceitar a verdade de Jesus e abrir mão do seu egoísmo a fim de viver uma submissão de sacrifício é um modo maravilhoso é tranquilo e amoroso de viver a herança veio do exemplo da mãe dela e foi passada adiante para a filha e para o filho então a deve ela pegou isso da mãe essa herança e passou para o filho e para a filha e esses também transmitem para os filhos e esses mesmos valores serão transmitidos para os bisnetos e assim por diante quer dizer a herança de Abraão está dando continuidade e eles estão aprendendo conforme esses princípios estão sendo transmitidos e ela fala que isso é algo extraordinário a pergunta que nós devemos refletir é nós desejamos viver na fartura de Deus com fé com provisão com prosperidade obediência e um relacionamento com ele então nós pensamos que precisamos confrontar os obstáculos que nos impedem a realizar o princípio do também que nos competem a realizar a servir ao próximo então nós somos autênticos na busca por amar e conhecer a Deus e por viver não apenas sabendo o que a Bíblia diz mas colocando esse conhecimento um pouco mais em prática então ali a palavra em Efésios 4, 29 e 30 nós vamos mostrar aí o exemplo que nós precisamos levar a sério qual é esse exemplo? não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe mas somente a que for boa para promover a edificação e para que dê graças àqueles que estão ouvindo não entristecesse o Espírito Santo de Deus no qual está selado para o dia da redenção então quando nós não promovemos essa edificação nós estamos entristecendo o Espírito Santo e aí ela traz só um minutinho cachorrinho está latindo e ali elevar os nossos padrões quer dizer isso quando a Debbie coloca elevar os nossos padrões ela está dizendo para nós darmos um passo nós já refletimos nós já vimos a experiência né da Rebeca para mostrar o princípio do também nós vimos a importância das nossas ações para a herança de Abraão ser ainda pela nossa descendência mas o que mais que nós precisamos fazer sejam cuidadosas com aquilo que dizem o modo que dizem e como estamos vivenciando oferecemos graças aos outros quando estamos errados e não desejamos que as nossas reações entristeçam o Espírito Santo de Deus uma das coisas que eu aprendi e não é fácil é mesmo eu achando que eu estou correta por pedir perdão pela minha atitude mesmo eu sabendo que eu estou correta às vezes eu posiciono diante do meu marido pedindo perdão a ele mesmo sabendo que eu não estou errada eu estou colocando a minha humildade eu estou me abnegando e estou constrangindo ele e quando ele fica constrangido o senhor trabalha nele de forma diferente ele pensa assim nossa mas eu não entendi porque você está pedindo desculpa não foi nada demais e aí quando a gente coloca isso aqueles que estão em nossa volta nós estamos dando exemplo de como nós vamos corrigir como os nossos filhos olham a nossa postura diante dos nossos erros eles observam mais a nossa postura diante dos erros do que diante dos assuntos e aí quando nós temos acesso de raiva quando nós não estamos tendo domínio próprio que é um fruto do Espírito Santo né nós estamos entristecendo o Espírito Santo o Espírito Santo dentro de nós ele nos dá fruto e esse fruto é pra gente multiplicar pra gente mostrar e aí quando eu não tenho autocontrole eu preciso imediatamente observar que eu estou sem o autocontrole e me controlar nós temos períodos em que nós temos eu não tenho mais mas eu não sei se eu eu falo que eu não tenho mais é porque eu já estou na menopausa mas momento da mulher naquele período né na famosa TPM muitas vezes nós escondemos atrás dessa situação pra dizer que nós estamos naqueles dias tem mulheres que se escondem nossa olha eu tava numa TPM horrível quando meu marido fez aquilo eu peguei e fiz isso quem trabalha com mulher eu trabalho com muitas mulheres e observo muito eu sei certinho quando a minha pedagoga tá de TPM eu sei certinho quando a minha diretora tá de TPM quando a minha colega de trabalho tá de TPM porque muda a postura é quando nós devemos mais ainda pedir que o Espírito Santo nos dê esse autocontrole porque a mulher de TPM gente eu já vi gente relatar que devido a TPM a crise era tão grande que quebrava tudo em casa e pessoas crentes que postura é essa que postura é essa que nós não damos espaço para o Espírito Santo controlar e trabalhar isso dentro de nós quando nós fazemos isso nós estamos demonstrando para os nossos filhos para aqueles que estão em nossa volta que a maneira que eu tenho de ter o controle é eu falando eu falando besteira eu xingando eu fazendo atitude tendo atitudes violentas raivosas e é isso que eu vou mostrar para eles que eu não consigo ter o meu controle eu lembro das atitudes raivosas que meu pai tinha dentro de casa e como isso me transformou a um modo de eu achar que aquilo era normal o controle sabe quando a pilha do controle está mal colocada ou quando já acabou e você não consegue apertar e você já fica assim já joga para o lado eram atitudes comuns na minha casa mas para a honra e glória do Senhor hoje eu vejo e tenho nesse entendimento a minha ação não é essa é sentar é respirar é contar dez vezes exemplo eu vou falar eu vou citar uma experiência que eu tive com Deus a um momento em que eu percebi o que esqueci alguma coisa deixei de ter estou saindo esqueci o material vamos dizer que eu estou saindo para ir a médica esqueci o exame eu volto em casa e busco mas eu volto em casa e busco espero dez minutos ainda faço uma oração tenho fé tenho certeza que esse esquecimento veio para eu ter livramento de um acidente que o nosso Deus é um Deus maravilhoso que o nosso Deus é um Deus que nos traz algumas coisas acontecendo que depois a gente vai entender quantos livramentos que nós temos e nós não damos conta e quanto mais ação que nós tivermos de ter essa essência de realmente o que nós dizemos o que nós fazemos é aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer nossas atitudes como mulheres como esposa como mães é que nós precisamos repassar para a nossa descendência e que essa gratidão que Deus traz para nós nós precisamos pensar que é ela que nos traz a prosperidade então nós somos gratas ao Senhor pelo que o Senhor vive né não sou eu mas quem vive mas é o Senhor que vive em mim é isso que nós precisamos pensar e elevar elevar os nossos padrões quer dizer fazer mais do que os nossos pais fizeram mesmo eles nos ensinando tudo nós precisamos pensar que a obediência e a autoridade a Deus não é não é difícil você obedecer a Deus não é a gente não precisamos a gente não precisa buscar algo que é difícil nós precisamos pensar que fazemos a leitura da Bíblia porque nós gostamos de fazer é uma coisa fazemos leitura da Bíblia porque nós nos sentimos obrigados é outra quem hoje né tem a a oportunidade de fazer devocional e que faz um devocional abre a Bíblia leia um versículo mas faça coloque ali no início do seu dia o seu momento com Deus ouve um louvor está lavando as vasilhas ouve um louvor está limpando a casa escute um louvor tem um coração grato entendeu tudo dê gratidão ao Senhor e quando a gente cultiva isso no nosso estilo de vida nós estamos dando honra a Deus estamos honrando a tua palavra estamos honrando aquilo que Deus tem feito por nós mesmo que nós sejamos a primeira geração de crente dentro da nossa família alguém precisa começar eu sou a primeira geração de crente na minha família acreditam meu pai e minha mãe não são convertidos eu fui a primeira depois da minha conversão veio a minha irmã o meu irmão chegou a ser batizado só que está desviado então esse esses dias eu e Patrícia estávamos conversando que foi aniversário de morte de papai e aí a gente conversando e eu falando com ela que eu tive na igreja no domingo e ali na igreja quando o pastor falou sobre a ressurreição dos mortos e como o senhor testificou no meu coração meu pai a vida toda falou que era ateu a vida toda foi uma luta a minha conversão uma luta entendeu e ali eu fui primeira a ser convertida sabe como que eu me converti se eu falar vocês não acreditam eu vou contar a história aqui rapidinho que nós já vamos para outro assunto então deixa eu contar a história da minha conversa a minha irmã veio dos Estados Unidos para cá para batizar meu filho na igreja católica ela é madrinha do meu filho e aí quando ela veio ela veio e aí ela ia passar uns 20 dias 15 dias ou um mês não lembro período curto nos Estados Unidos não tem muitas férias né então ela veio passar um período curto esse período que ela veio passar ela pegou e e tinha horários de visita horários que ela ia realizar com cada parente nosso a saída uma saída com cada parente tinha um horário fixo e ela ia sair com a minha tia e a minha prima depois do culto para comer um sanduíche eu tinha o meu filho era bebê deixa eu só botar o celular para carregar peraí então combinado era o que nós vamos para o culto ela com a minha prima e a minha tia do culto do culto nós vamos para onde do culto nós vamos para comer um sanduíche com Patrícia e aí o que que aconteceu a minha tia o celular não pegou a carga a minha tia ela pegou e teve um dia ela teve a oportunidade me encontrou no dia seguinte dois dias depois e nesse encontro ela virou para mim e falou assim ela me chama de Pitch ei Pitch me fala aí quando é que você vai visitar a nossa igreja na mesma semana ali que me encontrou aí eu virei para a época se um dia que você me convidava porque você convidou minha irmã e me convidou pensa bem e eu tinha o meu filho era bebê e como eu estava de licença maternidade eu passei esse período na época era ainda três meses assistindo muita televisão e às vezes eu botava um R.R. Soares não é isso? aquele pastor o pastor que tem um programa na televisão eu assistia aquilo dali eu ficava com a televisão ligada que às vezes acabava o o o jornal a novela o que que era e era outra coisa e eu ia passava ali para o canal e ali às vezes eu ficava ouvindo a Bíblia e o senhor já estava trabalhando o meu coração para a minha conversão e elas levaram a minha irmã para a igreja e não me levaram depois disso minha tia me chamou e eu fui à igreja com ela e me converti ora o aprendizado que minha tia e minha prima tiveram em termos de que? precisamos convidar a todos e não somente um porque cada um tem um tempo a minha irmã ela foi convertida e quem evangelizou a minha irmã fui eu entendeu? e quem me evangelizou foi minha tia então primeiro o senhor tinha a minha conversão para depois ter a conversão da minha irmã e aí quando eu tive um período que eu tive afastada da igreja uma das coisas que minha irmã me cobrou foi isso Priscila você uma vez logo que você se converteu você uma vez virou para mim e falou bem assim porque nós toda a nossa família estará na presença do senhor então eu não esqueço disso então a gente entende que a conversão ela traz para cada um um momento e que a gente tem de multiplicar aquilo para outra pessoa e nós não podemos nos calar nós não podemos aqui a intencionalidade aqui disso não é para mostrar né questão da conversão é para mostrar no caso a questão da conversão que cada um tem tempo entendeu cada um tem tempo nós temos tudo ali determinado pelo senhor tudo escrito todos os dias da nossa vida está escrito já nós precisamos nos posicionar se nós queremos ou não fazer a vontade de Deus que a vontade de Deus já está escrita já está toda determinada o que nós precisamos saber é qual é a vontade dele para a gente realizar é a posição que nós devemos nos colocar de negar a nós mesmos para ouvir aquilo que o senhor tem para nós entendeu agora vamos lá passando então o livro nós vamos ver lá na 56 os passos práticos esses passos práticos é interessante que a gente realize em casa tá que é o que você vai observando cria um espaço na sua agendinha aí usa agenda e precisa usa espaço na sua agendinha aí para você escrever o que o que você acha que você não faz o princípio do também que você considera que você pode melhorar aí eu não eu não faço o princípio do também quando eu tomo meu banho uma vez eu li bem assim um banheiro público né saia deste banheiro sem deixar rastro de que você esteve é a melhor forma a gente que usa às vezes banheiro coletivo no trabalho tá em ambiente que às vezes tem que usar o banheiro gente olha e às vezes o trabalho é só mulheres a gente vê a falta de higiene a falta de pensar no outro a falta de eu posso usar o banheiro quantas vezes for eu não saio do banheiro sem verificar se tá tudo correto pode falar Pri fala aí eu preciso praticar o princípio do também mas no meu trabalho né porque o setor público ele é um pouco ingrato né ele vai ingessando enrijecendo a gente né tá dentro da máquina pública né então agora quando eu tava ouvindo você falar e acompanhando algumas partes no livro embora eu já tenha lido o livro eu identifiquei isso que o meu trabalho precisa de um pouco mais do princípio do também e por mais que a gente ache né que a gente eu também sou funcionária pública e a gente tende a ter esse pensamento mesmo eu só vou fazer o que compete a mim o que tiver que fazer a mais cada um se vira porque tá todo mundo aqui recebendo mesmo tanto que eu então você vai fazer o seu eu faço o meu né e assim às vezes é e é isso que reflete para quem tá sendo atendida pelo funcionário público infelizmente isso reflete também a gente vê você sente diferença quando você é atendida pelo funcionário público e ele faz o também é verdade você sente a diferença eu por exemplo eu tive a oportunidade de ir a um posto de saúde público né saí da escola e fui passei no posto de saúde e aí eu tive a oportunidade de ir no bairro que eu trabalho e aí quando eu fui lá no posto impressionante como uma pessoa me trouxe um atendimento maravilhoso e aí a gente pensa assim sabe por mais funcionários públicos assim por mais né e às vezes eu também eu mudei muito depois que eu tive essa aula entendeu eu tive uma mudança também né depois dessa aula tanto que um dos vídeos que eu mais falo né quando a Morgana pediu um vídeo pra que falasse e aí a gente vai ter a partir de semana que vem vocês vão escolher um princípio né algo uma aula que mais o senhor falou com vocês e vocês vão gravar um vídeo falando sobre essa aula a minha gravação foi do princípio de também devido ao limite a gente funcionário público a gente coloca um limite até que eu vou depois disso eu não posso ir e às vezes isso traz um reflexo para todos que estão trabalhando conosco que todos fazem a mesma coisa e às vezes a gente está em posturas de gestão e a gente precisa fazer algo eu por exemplo não posso esperar do meu gestor o princípio do também eu que tenho que fazer o princípio do também pra mostrar pra ele o que eu faço entendeu eu não preciso eu não posso esperar do outro o princípio do também eu que tenho não espere de seu esposo o princípio do também nele faça você que ele vai fazer também quando ele observar que você limpou a casa né e aí também fez alguma coisa a mais ele vai pensar ai eu vou fazer isso e também vou fazer aquilo outro quando você é a visita em um lugar se você também se posiciona em ajudar a pessoa a fazer o almoço entende que também quando ela for almoçar na sua casa ela também vai se posicionar porque isso é reflexo isso transmite para o outro a mesma coisa que colocar-se no lugar do outro a empatia ela desenvolve na comunidade naquelas pessoas que estão ali reunidas algo mais agradável de estar próximos aos relacionamentos pode ser por isso que alguns relacionamentos estão falidos relacionamentos de irmãos quando estão brigando às vezes por uma herança relacionamentos de né de primos um primo com o outro muitas vezes pode ser a gente passa por nós então nós precisamos estar atentos e nós somos responsáveis para que tenha essa descendência ainda realizando esse princípio nós somos descendentes de Abraão e os nossos descendentes também são descendentes de Abraão e nós precisamos passar tudo que Rebeca nos ensinou aí nesse versículo que nós lemos hoje amém agora nós vamos para a aula de limpeza essa aula é maravilhosa aqui nós não vamos ensinar ninguém a limpar não tá a Bebe fala aí bem aqui os cachorrinhos chegam do passeio chegam agitados ok estão vendo a tela aí da limpeza ok a limpeza ela é um valor de gratidão sabia um valor de gratidão olha que lindo muito lindo esse estudo tá e aí em provérbios 31 27 a mulher né ele coloca assim cuide bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça então é quando o senhor traz para nós esse ensino para nós sermos essa mulher de provérbios que a gente tanto lê e tanto tem exemplo menina deixa eu ver se meu celular já deu uma carga agora já deu caiu a carga e tinha gente lá no Instagram então diz assim ó há frustrações de mulheres pois muitas cresceram em famílias nas quais a mãe trabalhava fora e teve pegando manter a casa limpa era quase impossível até mesmo as mães que não trabalharam fora se convencerem de que é impossível ter a casa sempre arrumada enquanto as crianças são pequenas em vez de dizer a si mesmo afinal não posso fazer tudo permite-me encorajá-la eis a realidade então agora qual é esse encorajamento que a deve traz pra nós ela traz o que você pode fazer aquilo que valoriza só precisa abrir mão de outra coisa a fim de realizar essa tarefa é a questão de priorizar o que você vai priorizar muitas vezes nós mulheres deixamos de fazer algumas coisas porque nós priorizamos isso aqui porque as vezes nós damos prioridade quantas vezes a gente vê a gente se pega nesta condição de que considera a gente passa a considerar que nós não temos como fazer por causa de uma coisa ou outra ou muitas vezes nós deixamos deixa eu colocar só um objeto aqui pra segurar no celular celular carregando é horrível só um minutinho tá meninas vai começar voltamos aqui ao vivo tá desculpa aí o celular caiu a bateria mas nós estamos de novo ao vivo agora nós estamos na aula sobre limpeza tá então a gente precisa receber esse encorajamento da DEV em que pensamos assim nós não conseguimos fazer tudo mas nós precisamos abrir a mão de alguma coisa para realizar a tarefa que nos cabe e aí devido esse estilo de vida que muitas pessoas tiveram né devido a este momento em que as pessoas tiveram de estilo de vida agitado às vezes até mesmo pela nossa cultura muitas vezes quando a gente às vezes nem tá com vontade de voltar para a nossa casa pois nós sabemos que ali ai meu Deus chegar em casa agora ai limpar aquela balança gente eu vou falar uma coisa de toseridade eu tenho preguiça sabe de que ir à praia hoje eu tenho preguiça de ir à praia onde eu penso chegar da praia ai com aquela areia no corpo ai tomar banho e ficar com o corpo ai que agonia olha que eu fui de praia mesmo eu moro na praia cinco minutos eu tô na praia mas mesmo assim eu deixo de ir por causa disso e hoje em dia eu ainda penso assim né a minha pele já tá cheia de pintinhas né então eu tô evitando também por causa disso mas hoje eu fui à médica a médica pediu pra eu fazer reposição da vitamina D né e aí ela falou olha tem que fazer reposição da vitamina D e eu pensei gente eu não tenho muito tempo que eu não vou pra praia desde covid né mesmo morando perto e nessas férias eu também não fui mas bem nós precisamos pensar que as vezes aquela vontade que a gente tem de não voltar pra casa porque sabemos que o ambiente está bagunçado nós precisamos mudar isso nós precisamos pensar que quando a casa ela está limpa ela se torna um ambiente porque nós estamos com postura de gratidão referente ao trabalho realizado com facilidade essa gratidão ela abre a porta para a plenitude de vida transforma aquilo que temos em suficiente e mais o posicionamento de gratidão é aquele posicionamento que a gente tem de ser grato em posicionamento em que nós dizemos para nós mesmos sou grata porque eu tenho um lugar para morar portanto vou mantê-lo limpo pensar assim sou grata porque tudo que tem limpo consegue durar mais tempo e aí quanto mais limpo está melhor eu vou cuidar daquilo então essa atitude nos motiva a realizar tarefas que até nós achamos que não gostamos menos agradáveis porque o prazer de ter esse ambiente limpo ele tem que ser muito maior do que o tempo que nós gastamos para limpá-lo então quando a gente cria esse hábito de agradecer a Deus enquanto estamos passando pano no chão enquanto estamos limpando o vaso sanitário nós também estamos tendo o hábito de dar graças a Deus quando nós limpamos aquilo que alguém derramou ou que alguém quebrou em vez de dar uma bronca que causou um acidente não tem nada tão constrangedor quando a gente observa uma família em que algo foi quebrado ou jogado no chão e aí os pais se comportam de maneira rude com os filhos eu me comportei assim eu sei o que é isso mas talvez a gente quer colocar dentro da nossa casa estipular o dia da faxina e aí a gente vai passar essa incumbência para todos da nossa família conforme a idade a Deve vai dar exemplo que a mãe dela passava as tarefas para ela e tornava aquilo de maneira divertida em que todos trabalhavam juntos e aí quando todos terminavam tinham tempo de brincar tinham tempo de cuidar da casa como prioridade e ali muitas vezes não dava nem tempo de ter um cochilo e dormia talvez acordava cedo e dormia um pouco mais à tarde e a faxina às vezes dava tempo de terminar antes do término de meio dia e aí essa faxina era um trabalho divertido tanto que tanto para ela quanto para o irmão dela mais velho os dois dividiam incômodo ao meio e eles realizavam entre eles uma competição para ver quem acabava primeiro então muitas vezes eles trocavam a roupa de cama passavam até esperador pano de chão e limpavam os banheiros as pilhas de roupa que eram ali eram formadas durante a semana elas eram lavadas dobradas e guardadas e ao longo da semana faziam somente as manutenções guardando cada coisa em seu lugar lavando a louça ou deixando o banheiro organizado para o próximo usá-lo além disso a mãe dela também fazia com que as faxinas maiores fossem realizadas com menos frequência muitas vezes aquela dedicação como se fosse uma empreitada né e nessas ocasiões tiravam ali as cortinas limpavam os vidros as paredes e acontecia até arrastar os móveis e limpá-los até atrás da geladeira e do fogão e aí ela coloca né minha mãe tinha mania de limpeza de jeito nenhum elas nos ensinou a limpar a casa com certeza então a importância de nós temos essa posição de nossos filhos ter esse exemplo dentro do nosso lar esse exemplo ele se torna importante porque vai trazer o que? e vai haver uma época em que na nossa vida a gente vai ter mais dedicação tem período da idade dos filhos que às vezes a gente precisa fazer um outro tipo de limpeza e nós precisamos entender que tem épocas que nós estamos saindo para trabalhar mas tem época que nós seremos aposentados estaremos dentro da nossa casa e às vezes estaremos estaremos somente nós e mais o esposo como é o caso da Penha aí falando né a Penha falou é só ela o esposo então é muito mais fácil limpar e manter limpo quando tem dois adultos ou quando até se mora sozinha o que não pode acontecer é deixar que essa limpeza fique para o dia seguinte porque vai haver acúmulo e aí pode ser que uma agenda diferente que ocorra algo extraordinário que precisa sair de última hora não seja um momento muito comum ser apenas por um dia e talvez essa faxina ela precisa acontecer por um período quinzenal ao longo da semana e alguns objetos alguns locais você pode limpar quando você tem o uso dele exemplo a banheira que ela cita quando ela vai usar a banheira ela automaticamente depois já limpa ela então ela sabe que para o próximo uso a banheira já está limpa né então usamos a mesa postamos a mesa então já vamos passar logo o pano e esse momento da vida nós também podemos ter tempo e oportunidade de contratar alguém para limpar não tem nada errado nisso mas nós também precisamos pensar que isso vai talvez para aquela limpeza mais pesada e aí acaba que nos dá tempo para dar prioridade para outras tarefas que ela cita alguns exemplos como escritas de livros preparos de palestras de congressos e até mesmo aproveitar o momento com a família e às vezes o nosso orçamento não vai nos dar condição de ter essa faxineira essa pessoa para nos ajudar e está tudo bem não quer dizer que não vai ter problema nós vamos nos adaptar conforme conseguimos limpar por isso que é importante a gente pensar na distribuição de tarefas né aquilo que nós podemos fazer e a Dev traz aqui de uma maneira muito sábia quando ela dá exemplos de uma amiga dela e ela fala assim olha que a amiga dela ela colocou né que a amiga dela ensinou que não devíamos ensinar a criança ter limpeza somente do quarto dela que isso vai fazer com que ela cresça e tenha uma atividade egoísta ela vai pensar eu só vou limpar o que é meu porque nós colocamos o que? não, você vai limpar seu quarto seu quarto é sua obrigação e às vezes a gente tem uma atitude dessa e aí nós não estamos percebendo a atitude egoísta que nós estamos colocando nos nossos filhos e aí ela coloca para nós avaliarmos a nossa mentalidade primeiro como? Fazendo uma lista das tarefas da casa que a gente menos gosta e talvez pensar por que será que eu não gosto eu não gosto de passar roupa eu não gosto de lavar banheiro eu não gosto de organizar eu não gosto de mexer com água eu não gosto de lavar vasilha eu não gosto de fazer almoço pensar qual é a tarefa que você não gosta e tentar descobrir o motivo e aí pensar numa solução se você não gosta de tocar na sujeira ou no cabelo quando vamos lavar o banheiro a gente vê o cabelo ali e às vezes você não gosta ela sugere que a gente use uma luva e aí ela coloca que foi real esse problema foi resolvido não gosta de lavar vasilha e tem hábito de deixar uma frigideira de molho para lavar no dia seguinte ela coloca a sugestão de lavar a frigideira com ela ainda quente que a sujeira vai sair de uma maneira melhor e ela também coloca às vezes a primeira tarefa do dia a primeira vez que você vai fazer aquela tarefa você tem que começar com aquela que você gosta menos porque ali você vai terminar ela e vai pensar que mais difícil terminou o pior já passou agora é só bênção agora é só segurar na mão de Jesus e prosseguir então isso vai te funcionar de uma maneira mais motivada você vai se sentir mais motivada então olha que ela traz aqui as palavras né de Dom Aslet que é um empreendedor e autor especializado em produtos e serviços de técnicas de limpeza e cuidados da ar e cuidados da casa em que ele traz assim a forma como você vive em sua casa e cuida dela forma sua personalidade contudo forma também o seu destino então a forma que nós lidamos com a limpeza da nossa casa corresponde àquela nossa personalidade então podemos dizer assim você recebe uma visita de alguém e aí nós aprendemos em hospitalidade que nós não devemos falar assim ai você não se importa com a bagunça não tá mesmo bagunçado mas aí que a pessoa vai olhar né aí que a pessoa vai reparar a bagunça então ela coloca nessa condição que como as pessoas vão olhar a nossa casa é que elas vão entender que é a nossa personalidade aí eu passo um pouco mais indo um pouco mais adiante para aquilo que a Priscila falou um pouquinho na aula anterior conforme está o seu ambiente de trabalho e o lugar que você trabalha que nós vamos entender que é o seu trabalho efetivo se ele é organizado se é desorganizado conforme a mim e eu tive uma experiência esse ano que eu tive um professor que virou para mim e falou assim nossa entrar na sua sala de manhã é completamente diferente entrar nela tarde e eu não entendi mas por que ah porque a pedagoga da manhã a sala dela está cheia de papel ela tira tudo dentro do armário coloca tudo em cima da mesa e eu não eu vou tirando o que eu preciso eu vou pasta por pasta vou colocando vou guardando vou depois chega um momento que eu já limpo o armário chega um momento eu não saio gente até jogar meu lixo fora eu jogo o lixo fora eu vou lá com a minha sacolinha não vou com a sacola eu vou com a lixeira com a sacola dentro né vou lá e derramo numa sacola maior que é o que eles retiram no dia seguinte então eu vou e faço isso por que? porque eu sou eu vou sair à noite meu horário de trabalho acaba dez da noite e amanhã de manhã a que vai entrar no meu lugar ela vai entrar sete horas então vai passar nove horas até ela chegar nove horas pode ter ali um rato uma barata um outro animal um outro bicho então eu não gosto as meninas da limpeza elas falam a diferença que existe a escola que eu trabalho de manhã que eu sou professora as meninas da limpeza brilham pra pegar a minha sala sabia? sabe por que? eu não deixo papel no chão não deixo o aluno deixar papel no chão não deixo não permito antes quando eu por exemplo uma aula de artes entra a minha aí eu entro com a cabeça assim ó porque eu sei como é que vai estar lá cheio da arte feita recorte não sei o que né colagem aí eu vou e falo dou dez minutos dou alguns minutos gente vamos lá cada um organiza aí por favor a sua mesa observe se tem algum objeto que você precisa guardar guarde seu objeto deixe seu objeto guardado tem aluno que deixa a mochila no chão toda aberta eu não permito aluno que de chinelo eu chamo atenção e peço pra editentes se ele sai de chinelo pra mim a minha mesa eu falo não te atendo volta lá e calça o chinelo e vem aqui que eu te atendo aí eu vou e pergunto meu filho você tá vindo de chinelo por quê? porque a prefeitura deu tênis então eu posso obrigar obrigar entre aspas né mas às vezes gente tá entre nós eu vejo aqui na minha cidade homens adultos trabalhando com a mochila das crianças que a prefeitura deu pras crianças homens adultos usando tênis das crianças de uniforme usando roupas de uniforme das crianças pra trabalhar então às vezes a família não tem condição mesmo às vezes a condição ali é muito sabe teve uma vez um aluno meu ele virou pra mim e me perguntei por que ele tava atrasado aí ele falou tia eu tenho que esperar meu irmão chegar porque eu pego a mochila dele pra colocar meu material e vir pra escola então eu tenho que pensar que o que eu posso fazer ali no meu ambiente de trabalho eu tô ensinando pros meus alunos principalmente que eu sou professora da classe maior né esse ano por exemplo eu pego quarto ano aí no outro ano eu pego o quinto então eu vou ficar com essa turma no quarto vou colocá-los do meu jeito quando chega no quinto pum ótimo maravilha mas eu demoro dois meses pra colocar no meu jeito considerando a limpeza considerando a organização considerando o caderno do jeito que eu quero considerando a não conversar considerando a não conversar quando é hora de não conversar então isso tudo essa postura eles conseguem receber essa postura se recebem de mim por que não podem receber da mãe tem vezes que a gente faz reunião com mãe pra estar no sulavanto entendeu eu falo mesmo se é o que ele está fazendo por que em casa ele não consegue fazer o que está faltando em casa e no início eu começo a trabalhar muito neles a importância do ambiente de estudo ser um ambiente limpo então até isso eu ensino a eles então quando a gente está ali ensinando falando sobre a limpeza nós precisamos pensar que nós precisamos ter em mão todos os produtos e os acessórios que nós utilizamos então se algum acessório está faltando às vezes vai dar condição até daquela faxineira que parece que as faxineiras querem produtos cada vez com ação mais química porque precisam de ação rápida e vou falar o segredo pra vocês nada limpa tão bem quanto bicarbonato de sódio e vinagre nada limpa tão bem quanto bicarbonato e vinagre nós vemos no youtube diversas dicas inclusive tem alguns que eu até coloquei aí né como dicas pra gente poder ver mas aí tem a listagem desse material necessário e nós podemos pensar que a ideia inicial de começar a limpeza ela sugere que a gente comece com a parte da entrada da casa ali a parte fora que seria talvez uma varandinha um espaço que você tem a importância de ter esse capacho né pra gente poder bater os pés nós trabalhamos na aula de organização mostrando isso também né e essa varanda às vezes a gente precisa barrer ela porque pra remover algumas coisas existentes como teias de aranha e às vezes essa porta da frente também precisa até ser lavada limpada talvez ilustrada né talvez limpar também as iluminárias externas e na entrada na parte de dentro da casa colocar o tapete também para que a pessoa pise mas que também fique confortável né e às vezes usar um limpador multiuso para remover algumas manchas como está às vezes na porta na porta da maçaneta e aí também tirar o pó das janelas das mesas das molduras das prateleiras dos rodapés e aí depois de limpar essa parte de entrada vamos para a sala de estar aí ela dá as dicas para a sala de estar começando guardando os objetos que estão fora de lugar e aí quando você começa a limpeza você tem que começar de cima para baixo tirando todas as teias de aranha e o pó e também limpar superfícies de vidros com produto apropriado usando até toalhas de papel superfícies de madeira não precisa de lustramóveis a cada limpeza use apenas uma vez por mês para evitar o acúmulo do produto a importância de usar o aspirador na cortina e peciana ao invés de lavá-las no caso ela sugere que nós podemos sacudir as cortinas também para o lado de fora da casa e pendurá-las no baral para arejar e não colocar em secadoras e se as cortinas foram finas você pode até mesmo colocá-las para secar já colocá-las estendidas no lugar até para secar de modo que talvez tenha passado pela lavagem que ela seque mais naturalmente alguns produtos que nós aplicamos para impermeabilizar para evitar manchas e sempre que a gente tiver em mãos um removedor de mancha guardado no lugar acessível para que a gente consiga aplicar de imediato e aí cuidado também para algum acidente por causa da química dos produtos quando a cozinha e o banheiro ela fala que devemos manter a cozinha sempre limpa e aí desinfetar com sabão e água corrente começa pela limpeza da superfície mais alta e vai descendo até chegar ao chão lave os objetos decorativos que ficam nas prateleiras e passe o pano nas prateleiras também termine com o chão usando as seguintes dicas abaixe-se e passe o pano com a mão o seu espaço se for pequeno para alcançar lugares em que o rodo não chega comece com a parte mais distante da porta e para os rodapés termine na porta para que não tenha que andar sobre o chão ainda úmido então vai de dentro para fora e a cozinha lavar o balcão com sabão e água quente para que seja removida a gordura e aí usar o produto de limpeza de sifetante esfregar a pia com frequência e secá-la para evitar que o acúmulo de água que sai ali em volta deixa também até escuro a água também deixa sujeira usar o toalha de papel embebida em vinagre e deixar ali de molho por 20 minutos e remover com a toalha de papel limpando os resíduos usando até uma escova de dente velha se a geladeira não for embutida limpe a parte de cima uma vez por semana coloque um limão cortado dentro da geladeira para dar um aroma refrescante e coloque um pote aberto com bicarbonato de sódio para remover o odor desagradável lave as tampas de pote de mantimento sempre que possível limpe logo em seguida quando derramar álcool remova a maior parte com uma toalha de papel limpe o restante com produto multiuso outra ideia que ela dá quanto ao banheiro esfregue o box o vaso sanitário e a cuba da pia todas as semanas destrua cada membro da família remover o cabelo da pia do box se você usar um papel higiênico úmido antes de sair do banho fica mais fácil um pedaço de papel higiênico úmido também remove o cabelo rapidamente perto do vaso sanitário faça uso dessa manutenção como uma faxina ou outra então entre uma faxina ou outra lave a parte interna da porta do banheiro porque a umidade pode fazer com que os cabelos e os resíduos grudem nos painéis da porta e nos batentes esse é um lugar que com o tempo costuma ser esquecido com a faxineira para limpar os trilhos das portas do box despeje a vinagre e deixe de molho por algumas horas e enxague os resíduos com água substitua com frequência as cortinas do banheiro de plástico ou vinil elas não são caras e tenha sempre algumas de reserva os Estados Unidos usa muito né esse tipo de de cortina plástica essas que a gente compra também aqui também a gente tem como usar né e aí quanto a limpeza do quarto a dica que ela dar é trocar o lençol uma vez por semana e as fronhas cada três ou quatro dias guarde meia velha ou flanela na gaveta perto da cabeceira de modo que você tire um pó mais rapidamente use um pincel seco e macio para limpar as cúpulas de luminárias e molduras de quadro os panadores de pena também funcionam passe aspirador debaixo da cama nos pisos passar o aspirador passar o pano ou lavar os pisos deve ser a última coisa a ser feita no limpar de um pão coloque alguns cravos inteiros no saco do aspirador para que tenha um aroma mais agradável e aí ela traz de novo para a gente trabalhar com a elevação do nosso padrão dando um up na nossa limpeza e aí ela fala ela dá o exemplo de uma amiga dela que com 22 anos que casou ela não sabia usar fazer a limpeza correta do vaso sanitário mesmo colocando ali né uma pedra humis ela achou que a própria água e a pedra ia fazer a limpeza e ela não sabia que precisava esfregar o vaso sanitário e ali ficou aquilo tudo encardido mas azul ainda e mesmo isso ela falou por que que isso aconteceu porque tinha outras pessoas que eram responsáveis pela limpeza ela nunca chegou a participar do período de limpeza com a família então o que talvez a gente pode pensar né que essa ação que nós precisamos ter ele colocar os nossos filhos a par ajudando a cooperando com a limpeza ela se torna importante por que porque vai gerar neles um conhecimento e aí a gente talvez pense o que ah pra que que eu vou arrumar a cama a noite eu vou deitar nela de novo qual motivo que eu tenho de arrumar ah por que que eu vou pendurar as calças se eu vou usá-la de novo ah por que que eu vou limpar se eu vou sujar de novo ah por que que eu vou fazer isso por que que eu vou fazer aquilo aí a Bebe traz a palavra sim uma casa limpa pode e vai ficar suja de novo mas nós devemos pensar que as melhorias na qualidade de vida que os nossos esforços produzem eles ficam para si então devemos elevar o padrão de limpeza tanto da nossa vida como padrão de vida como também pensando que a nossa família merece agora ela vem dando algumas dicas rápidas para remoção de manchas e aí eu vou deixar isso para vocês fazerem leitura lá da 168 até 171 tá e aqui eu vou compartilhar com vocês um site que eu botei ali o link depois eu vou colocar o link lá no grupo já vou até colocar porque depois às vezes pode ser que eu falo que eu vou colocar depois e eu não consigo ter tempo de colocar porque às vezes passa uma coisa passa outra e acaba que eu não passo então 12 dicas para tirar a mancha das roupas e também vamos ter aqui nove dicas para tirar sete dicas para tirar a mancha de tudo vou botar ali também para nós tiverem termos tempo de fazer uma leitura né então essa leitura que vocês vão fazer do livro lá na página o nosso estudo sobre a limpeza ela inicia na página 160 e nós vamos até 171 e agora para os passos práticos gente esses passos práticos eles são riquíssimos tá nós precisamos pensar que reunir a família para explicar o que você deseja para elevar o padrão de limpeza da sua casa também a importância de distribuir essas tarefas e criar uma lista de tarefas para que haja revezamento para a realização então o que ela está dizendo ela está dizendo assim faça uma reunião da sua família sejam todos reunidos e passa que você tem desejo de elevar o padrão de limpeza da sua casa e para você fazer isso você vai precisar da ajuda de todos na contribuição e ali ser uma divisão de tarefas nós podemos aproveitar o início do ano e colocar como uma prática que nós queremos melhorar na nossa meta de 2024 e aí como uma outra prática ela diz para nós realizarmos um cronograma definir aí caso qual a consequência que cada um vai sofrer caso essa tarefa não seja cumprida dentro daquele prazo estipulado então todos vão ter a assumir ali de responsabilidade então é uma parte que ela traz de dica para nós fazermos aí na parte prática uma outra dica que ela dá é nós colocarmos versículos bíblicos sobre gratidão em alguns locais estratégicos para colocarmos no coração dos nossos filhos a importância de nós agradecermos a Deus e uma outra prática é tornar a faxina como uma atividade divertida considerando que nós somos as guardiãs do nosso lar então ela traz aí para inspiração alguns versículos que aí nós podemos colocar eles distribuídos em nossa casa que são e tudo que fizermos e disser e faça tudo em nome de Jesus ó quantos fizer tipo palavras ou por obras fazer tudo em nome do Senhor Jesus dando por ele graças ao Pai então nós vamos colocar ali a gratidão coração grato em Colossenses 4 2 também traz assim preservai perseverai em coração velando nela uma ação de graça dando graças ao Senhor é a nossa posição para termos a limpeza um ato de gratidão em primeira carta Tessalonicense 5 18 fala assim em tudo dá graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco outro versículo que também está na página 172 traz Filipenses 4 6 e 7 que diz assim não dandei ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus ainda temos um outro que diz em Salmo 95 12 apresentamos ante a sua face com louvor e celebramos com salmos então nós precisamos ter essa posição de gratidão e aí 116 17 no Salmo diz assim oferecer-te eis sacrifícios de louvor invocarei o nome do Senhor então o nosso louvor a nossa gratidão tem que estar em nossos lábios e aí nós pensamos um coração grato é um coração que está o que? dando ao Senhor a oportunidade né? dando a nós a oportunidade de agradecermos aquilo que Deus tem nos colocado se nós formos fiéis naquilo que Deus nos dá na limpeza do nosso lar que é o que o Senhor nos dá nós vamos receber ali nos nossos dons e talentos algo muito maior muitas vezes nós pedimos ao Senhor algumas coisas mas o pouco que Ele nos dá nós não conseguimos fazer o melhor isso nós vamos usar no princípio do uso que você tem nós vamos aprender isso na nossa próxima aula com este princípio bom? estamos cansada mas vamos prosseguir que nós temos mais uma aulinha uma aulinha mais leve uma aulinha mais tranquila um assunto muito gostoso para a gente trabalhar que é agora sobre decoração quem gosta de ambiente decorado? quem tem dificuldade aí para ter para fazer a decoração da casa? alguém tem dificuldade? eu não tenho a minha dificuldade sabe qual é? vou falar na brincadeira aqui tá gente não leva para o coração não a minha dificuldade é o problema não é que eu sou pobre o problema pobre né o problema é que tem bom gosto né Pri? o problema é a gente ter bom gosto porque o bom gosto às vezes faz com que as coisas fiquem caras eu tive eu passei por um momento para poder fazer a minha casa fazer essa parede decorada fazer algo decorado um ambiente depois que eu fui entender o motivo que o senhor permitiu eu fazer porque era seria tudo para honra e glória do senhor na mentoria presencial essa parede aqui ó é a coisa mais linda quando as pessoas vêm aqui em casa na aula presencial é o ambiente estragamável né que a gente fala é o ambiente que a gente utiliza para tirar foto isso aí o ruim é que a gente tem bom gosto quando a gente tem bom gosto a gente quer beber água posso até beber água no copo plástico mas ele é da tapaué é isso né posso quando eu tenho oportunidade eu bebo água uma taça se não é a taça o copo comum de bebermos água aqui é esse comum mas vamos lá o que o senhor quer nos ensinar sobre decoração decoração é um valor de beleza ai que lindo adoro provébios 31 22 e 31 quando o senhor vai falar da mulher virtuosa né ele vai falar assim ela faz cobertas para sua cama veste-se de linho fino e de púrpura que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade então tudo que ela faz é de bom gosto e tudo que ela faz ela mostra ali né a importância deve traz para nós essa aula é a aula que está na página o conteúdo rapidinho e ver aqui 196 capítulo 14 e ali ela vai começar trazendo para nós a importância de nós mesmos darmos conta da decoração da nossa casa às vezes a gente dá uma desculpa que não tem ali por exemplo por que eu trouxe essa imagem esses pratos que às vezes a gente vai findando um jogo finda um finda outro finda outro e o que eu faço para esses pratos use para decorar e ali a deve vai trazer para nós que não é preciso fazer uma faculdade de decoração para você aprender a decorar sua casa você pode começar montando essa casa com as condições talvez de contratar um decorador mas se você não tiver essa condição também não vai dizer que essa casa vai ficar garantida que ela terá conforto o importante é ter a nossa identidade a importância é ter ali a nossa personalidade dentro da nossa casa quando as pessoas entram na minha casa elas vão perceber que ali tem a identidade de quem é Priscila porque eu que sou a maior responsável pela decoração da minha casa tudo foi escolhido entendeu o que eu vou colocar qual papel de parede qual papel tudo eu que escolhi eu que tive iniciativa e aí eu posso pensar em que eu tenho lugares em que eu posso buscar inspiração quem aqui conhece o Pinterest um aplicativo que deixa a gente descabelada eu parei de ver porque era tal de querer comprar isso querer comprar aquilo querer comprar aquilo outro parei de ver o meia meta para 2024 não é comprar nada disso minha meta para 2024 é eu crescer na minha profissão de mentora é a minha meta então eu estou crescendo como estou investindo em curso investindo em livros investindo em pesquisas em atitudes em que eu vou me comportar através de um discipulado mudança de comportamento então esse está sendo um investimento ano de 2023 eu trabalhei investindo na minha casa investimento foi todo para minha casa eu mudei setembro de 2022 7 de setembro de 2022 em setembro de 2023 eu consegui colocar a casa toda decorada a única coisa que falta é que eu não tenho os box do banheiro mas isso aí foi uma situação do passado da casa do passado referente à situação que a casa passou né mas para mim não me traz problemas entendeu estamos usando sem box não tem problema limpamos enxugamos conseguimos nos adaptar assim no banheiro do meu filho como box no meu banheiro não tem o banheiro aqui de baixo não tem o banheiro aqui de baixo a gente não usa chuveiro então também não tem necessidade de ter o box mas pensando nisso qual é o investimento que eu faço agora investimento na mentoria é o que eu indico vocês que desejam fazer é investir nisso também a importância desse investimento principalmente aqui ó essa leitura tá é isso que nós precisamos investir mais tempo de leitura bíblica mais tempo de conhecimento bíblico a nossa bíblia não é pra ficar aberta em um salmo não é pra ficar aberta no provérbio ela é pra ser manuseada a bíblia quando é muito nova a gente compreende que ela não foi manuseada então que a nossa bíblia fique velha né da gente pegar olhar abrir abre aqui abre ali abre um outro eu agora passei até a circular algumas coisas que eu venho aprendendo e como eu tenho um aprendido muitas vezes eu trabalho como escrevendo né que eu gosto de ouvir aprendizada na escrita então eu vou escrevendo reproduzo assisto live escrevendo assisto aula escrevendo e essa posição é que me faz levar o melhor aprendizado e aí continuando então nós precisamos realmente é amar aquilo que nós fazemos fazer aquilo de amor com amor com gratidão com pensamento de que a beleza estará ali demonstrada com esse carinho que eu tenho no meu lado ah eu não tenho criatividade sim criatividade é inspirada por criatividade se você não tem inspire-se no site Peter S como eu falei mas nós precisamos entender que é interessante aprender com outras pessoas criativas como nós vamos fazer e aí não vamos pensar ah vou copiar vou copiando não tem problema deixa você ter a sua natureza criativa e mude alguma coisa para você deixar a sua identidade e ali muitas vezes você vai tornar a sua casa atraente o confortável decorada e aí com as coisas que você ama e a dica que ela dá é experimente experimente iniciando usando o que você tem você pode restaurar a dignidade do seu lar e isso faz com que você melhore até a aparência dele a decoração ela deve ser sempre envolvente e aí você pensa que o seu primeiro passo é melhorar essa aparência observe os cômodos observe desculpa os itens que você possui o ideal é você usar o máximo aquilo que você já tem antes de você comprar coisas novas é possível você ter até um novo fôlego na sua casa usando as coisas que você já tem somente usando algo de maneira inédita que nunca foi utilizado e aí é possível que você compre poucas coisas mas ainda assim dê a sua casa um visual transformado comece por cômodo né comece por cômodo mude primeiro seu estilo de vida e depois que você troca os seus móveis não adianta você ter móveis novos e não saber cuidar deles assim você não vai restaurar a dignidade e a santidade do lar pois nós queremos entender que a questão não é comprar móveis novos se não seria uma nova fórmula uma nova uma fórmula muito fácil de resolver mas é muito mais além do que isso é muito mais profundo é o cuidado que nós vamos ter para com que os nossos objetos itens né que nós podemos contribuir de uma maneira positiva para o nosso estilo de vida precisamos mudar o nosso estilo de vida formando uma ligação com aquilo que nós cuidamos nós precisamos ter vínculo com esses cuidados então para fazer aquilo na sua casa o que que nós precisamos fazer algum exemplo de melhoria que nós precisamos fazer remova tudo que está mostrando um caos ou confusão arrume e mantém a ordem não definir o lugar para cada coisa colocar tudo de volta no lugar depois de usar aprimore seus hábitos diários né cresça avança coloque eleve o padrão coloque um enfeite no centro da mesa demonstrando que ali é um lugar que não é para guardar chaves não é para guardar bilhetes se está usando a mesa para este objetivo então coloque ganchos para ter lugar para guardar a chave organize seu quarto banheiro e a cozinha diariamente arrume a mesa com esmero ainda que seja só para sua família ou até para você e aí nós vamos ver que nós podemos alcançar essa excelência nas coisas básicas antes de pensarmos investir algo para mudar o ambiente nós precisamos entender que esse alcance vai nos gerar algo que nós teremos uma visão diferente e ficaremos admiradas com essa diferença começar com o cômodo precisamos iniciar com a faxina e aí remover toda a bagunça rearranjar o maior número possível dos itens arrumando mudando de lugar os móveis se possível muitas vezes nós queremos usar objetos de outra parte da casa às vezes aquele objeto usado na sala ele pode ir para o quarto mudando a aparência com aquilo que você tem se essa altura você pode concluir que realmente precisa de algo novo como uma planta uma luminária uma almofada um quadro faça então uma lista de desejos para aquele cômodo e aí organize essa lista com ordem de prioridade acrescentando custo para cada objeto mantenha esse novo visual com esse novo estilo de vida neste cômodo por pelo menos uma semana antes de você ir para outro cômodo de modo que tenha realmente entrado isso na sua vida e aí você vai perceber que a casa toda vai ficar renovada algumas ideias para dar essa nova aparência então agora deve traz para nós algumas ideias quanto ao quarto a tendência atual é de um visual simples e despojado nada muito requinte o simples o minimilista pode ficar muito mais bonito do que aquele cheio de coisas nos nossos ambientes nós devemos conseguir circular cheio de móveis colocados ali de qualquer jeito sem ter um diálogo entre os ambientes não deixa bonito então às vezes mudar o móvel de lugar pode ser algo que a gente vem experimentar de novo e se o quarto for pequeno nós podemos usar a cabeceira da cama para outro tipo de cama somente virando a cama de lado desse modo você pode ter mais espaço no quarto e ter uma boa ideia principalmente se você mora sozinha ainda pensando no quarto você pode fazer uma cabeceira para cama você acha muito bonito aquelas cabeceiras com chá que você vê almofadadas mas uma simples chapa de compensado ou um aglomerado cortado na medida certa chegando até o chão e você levando até um local em que usa tem material de construção às vezes eles podem sem cobrar cortar ali e você poder ter as madeiras e ali você pode comprar almofadas comprar às vezes uma espuma e colocando ali na parede fazendo a cabeceira que você tanto sonha investindo um valor menor além de tudo mudar os objetos também nos ajuda às vezes nós temos uma pequena bandeja e ali essa bandeja está sendo não utilizada você pode levar para o quarto e utilizá-la levar para o banheiro colocando o item ali para ficar muito mais bonito às vezes o cosmético perfume inserido ali colocado naquela bandeja pode mostrar que algo novo ai ali está vendo repetir e não aumentei o outro está ótimo esse aqui está repetindo e a sala como que nós podemos arrumar melhorando a nossa sala a sala de estar está lá na página vou botar o jogo 198 desencoche os móveis da parede e experimente colocá-los em ângulos diferentes coloque uma mesa estreita atrás do sofá coloque uma cadeira com as costas voltadas para a TV remova tudo em cima de uma mesa no centro e coloque menos objetos sobre ela use os livros para levar uma luminária que esteja muito baixa elevar né então você coloca os livros vai elevar agrupe o sofá com uma ou duas cadeiras use um puff com uma bandeja coloque ele na mesa em frente ao sofá como se fosse uma mesinha de centro use plantas que florescem conforme a estação dando um visual mais duradouro agrupe castiçais diferentes e uma bandeja use o que não estão em outras partes da casa agrupe uma bandeja porta-retratos de vários tamanhos então essas dicas que ela dá é para a gente usar na sala tá cobrir uma mesa com uma polsa de retalho envolver revistas amarrando ali um sisal enchendo o cesto com essas revistas enroladas usar o banquinho velho pintando trazendo uma outra cor também providecia um outro ambiente decoração do banheiro nós sabemos que nós podemos decorar o banheiro com cestos com sisais com bastante objetos neutros em que ele vai trazer também a oportunidade de colocar todo o material ali à mão a aula de decoração eu trouxe bastante imagem então a aula de hoje eu não estou trazendo muita imagem porque a gente teve aquela aula anterior toalha velha tinge da mesma cor pensando que tem que ser lavada separada aplique na cola quente uma renda nova para enfeitar outra toalha use cesto no banheiro enrole a toalha e coloque no cesto escolha recipientes não muito comuns para colocar em uso frequente um copo velho pode ser um local para você guardar o creme dental a escova de dente ou até mesmo para você disponibilizar os pincéis de maquiagem coloca uma luminária pequena sobre o balcão da pia com alguns itens decorados nós temos utilizado bastante as led as lampadazinhas de led e ali ela dá dica para a gente colocar nesse ambiente na cozinha podemos usar também cores que estão usando na estação e pensamos que os neutros nunca erramos podemos colocar vidros copos de vidro as velas né e também acendê-las quando nós vamos começar uma atividade jarras de suco podemos utilizar para colocar flores luminárias pequenas pode estar junto com outros objetos dentro de bandejas recipientes usados com muita frequência podemos colocar dentro de uma bandeja decorativa até perto da cafeteira é o cantinho do café muito bem utilizado também né ela dá dica de usar os puxadores antigos pintando eles renovando e também pendurando toalhas de mesa no varão usando como decoração de uma janela nunca deixar louça louça suja na pia usar uma tábua de madeira tampando ali caso você precise e depois você destampe use ali coloca um pano de prato e coloca também um arranjo mas ela alerta o seguinte esse tipo de ação é somente caso de emergência então não use no dia a dia chegou uma visita tá ali né a sua casa a sua cozinha com louça suja na pia então ela dá essa dica e Mateus 2531 quando nós vamos aprender também sobre o princípio de usar o que você tem é essa mesma palavra e o senhor lhe disse quem está servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre muitos te colocarei entra no gozo do seu senhor e aí nós pensamos a importância da gente ser fiel no pouco sendo fiel no pouco essa administração dessa pequena quantia esse pequeno espaço para decorar para limpar para tornar o nosso cômodo né limpando cômodo por cômodo nos traz aquilo que o senhor vai nos proporcionar mais possibilidades de coisas para nós porque o pouco que foi nos confiado nós fizemos bem feito então nós pensamos que essas são apenas algumas ideias que nós trazemos para nos inspirar nessas limpezas nessa organização nessa decoração e que nós precisamos olhar para a nossa casa de forma diferente começar a usar simplesmente uma criatividade de modo que a gente tenha melhoria naqueles ambientes devemos pensar também que aquela melhoria ela precisa ser adotada também com princípio considerando do que nós temos não temos necessidade de sairmos às compras apesar de amarmos isso mas não é necessidade e ela dá uma dica e eu há muito tempo tenha visto isso esses acompanhamentos em outros locais em que diz assim a iluminação ela traz toda a diferença para o ambiente se você tem um ambiente que a sua decoração já está feita você já realizou e você quer renovar então invista na iluminação diferenciada essa iluminação ela traz para o clima o que nós desejamos criar às vezes os cômodos estão claros e eles precisam estar em meia luz ou talvez uma luz indireta talvez o uso de uma vela vai trazer um ambiente além do cheiro agradável vai trazer também mais calor serenidade acolhimento e o perfume outra forma que nós temos de iluminar a nossa casa é usar luminárias pequenas em lugares em que nós nem acreditamos que podem ser usados balcões estantes prateleiras ou lugares que são excelentes para iluminação que às vezes tem até uma tomada por perto porque a luminária junto com outros objetos agrupados expõe fio a gente já não acha tão bonito então vamos esconder o fio o máximo possível algumas iluminárias nós podemos manter acesa o tempo todo porque o quantia de consumo dela não é tão grande então vale a pena o prazer que ela vai trazer às vezes no momento daquela visita acenda a luminária né ilumine a entrada da sua casa o momento de entrar nós precisamos colocar uma luminária pequena para não ter que entrar no escuro se necessário provide-se uma prateleira uma mesa pequena para a luminária mantém uma luz acesa o tempo todo perto da entrada da frente é uma forma de dar boas-vindas para quem tocar a campainha para qualquer hora do dia além também de usar lugares mais confortáveis para sentar e ali ter uma luminária por perto para quem quiser ler para quem quiser também virar a poltrona às vezes a pessoa está utilizando a luminária e a luminária não fica na frente dela mas fica atrás né luminárias de mesa geralmente são boas decorativas mas menos funcionais para casos de leituras e nos banheiros nos corredores usar talvez a luz noturna escolher também lustres que evidenciam né o ambiente que traz o vamos dizer o item decorativo que você queira mostrar e aí essa luz nós pensamos que ela direta não é muito bom evitar essa incidência e também pintar a base de luminárias velhas pode fazer com que fique um novo visual uso de velas as velas são essenciais no dia seguinte as velas do dia use velas do tipo que vem copo de vidro e é possível que nós deixamos elas acesas mesmo quando não tem ninguém naquele cômodo mas muito cuidado ao deixar as velas acesas tipo palito para elas precise sempre que ter alguém ali numa escadaria velas rotivas e copos de vidro também são ótimas quando nós vamos receber visita encher a ladeira ali ela dá dica né encher a ladeira com as lenhas e colocar as vias as velas acima da ladeira tá bem tamanho sobre a lenha e esse efeito deixa bonito é um caso que nós não utilizamos muito né nós não temos lareira aqui as velas são essenciais no dia seguinte e nós precisamos pensar que nós precisamos usar ela naqueles cômodos e muitas vezes essas velas criam ambientes com efeitos especiais né agrupando as velas com diferentes tamanhos conforme as bandejas também vai trazer algo bem decorativo e aí os diferentes climas da iluminação a iluminação a gente tem que pensar que depende daquilo que vai acontecer na nossa casa é que nós precisamos usar o tipo de iluminação mais provável exemplo ai gente peraí só um minutinho ai eu repeti vamos lá continuando exemplo momento de festa esse ambiente ele precisa ser um ambiente divertido então essas luzes precisam ser fotos né e aí precisamos pensar que essas luzes da sala quando nós vamos dar uma festa vamos deixá-las todas iluminando lustres luminárias e belas precisamos usá-las as cortinas abertas mesmo que seja a noite a iluminação de fora nós devemos realizar a festa à noite colocando lanterna para iluminar o caminho para entrada e saída e esse ela dá uma dica de como criar lanternas ai com sacos de papel pardo colocando três colheres de areia ou até possível açúcar mesmo aproveitando açúcar depois e ai ela coloca o tipo de vela que nós podemos usar para esse essa decoração e ai ela dá dica que é importante ter a baranda sempre iluminada e no momento de estudo esse momento o tipo de iluminação precisa ser uma iluminação mais forte mais direta e ai ela precisa acontecer na mesa no escrivaninha ai sim vamos fechar a cortina persiana para eliminar as distrações momento de descanso a luz baixa e indireta também nos ajuda as luminárias decorativas pequenas criam um clima calmo e tranquilo por isso precisamos apagar todas as outras luzes do cômodo deixando acesa apenas uma luminária próxima do lugar em que você deseja relaxar feche também as cortinas e persianas acenda velas perfumadas e coloque uma música suave para a leitura leia com a iluminação apropriada de modo que a luz deva vir de trás por cima do seu ombro e incidir diretamente sobre o que você está lendo não é sobre o seu rosto e é mais importante que seja direta do que forte a área ao redor pode ser com uma iluminação baixa um momento de conversação a luz pode ser suave ao redor de luminárias pode usar até velas criando um clima excelente para conversas mais próximas ou até mesmo descontraídas para uma refeição a mesa deve ser iluminada até mais do que o restante do cômodo mas nós não podemos esquecer que acender a vela dar um ar especial para qualquer mesa arrumada momento de jogos um cômodo precisa estar bem iluminado para tornar o jogo empolgante por isso acender todas as luzes um momento de aconchego a luz não precisa ser direta apenas algumas iluminárias acesas acesas com um timer ajustado por uma pouca luminosidade faz um ambiente dar um ar de aconchego chamas sejam elas da lareira ou de velas dão clima de calor e quando estamos prontos para assistir um filme assistir uma televisão como que tem que ser essa luz acenda a luz da varanda e a luz da entrada apague todas as outras com exceção de pequenas iluminárias decorativas no banheiro na cozinha ou corredores acenda uma luminária com cômodo oposto à tela acenda uma vela perfumada e aproveite o entretenimento deixe ligada a luz da coifa sobre o forrão porque sabemos que logo logo vamos preparar uma boa pipoca para não estragar ali o clima de cinema ai que delícia eu adoro eu janto até pipoca gente oração num lugar em que nós vamos receber pessoas para a gente fazer a oração nós precisamos pensar que a luz baixa ela vai acalmar o espírito e vai ajudar a concentração no momento da oração acender uma vela traz um relaxamento enquanto nós meditamos na palavra e começamos a orar com o coração agradecido as luzes mais fortes são ideais para os momentos de louvor a música de fundo apropriado ela influencia o nosso espírito agora ela traz dicas para ter velas sempre citilantes uma dica não deixe as velas gotivas acesas por mais de uma hora para cada dois e meio centímetros de diâmetro da vela desse modo você evita que ela afunde no centro apare o pavio até a altura de meio centímetro antes de acender a vela isso minimiza o tamanho da chama reduzindo a produção de folíge permitindo que a vela queime por igual ao comprar velas escolhas que tem o pavio bem centralizado agora para encerrar o modo prático quais são os passos práticos que ela nos deixa lá na página 203 coloque uma bandeja sobre a mesa de canto e arrume alguns itens sobre ela para uma experiência nova mude de lugar para os móveis e os objetos incômodos ajuste a maneira como você usa uma iluminação apague as luzes de teto e use luminárias olha hoje nós eu consegui sair da aula você acredita? mas enfim olha eu fico praticamente assim encantada com esse aprendizado mesmo a gente achando mesmo sendo cansativo porque é cansativo foram três aulas hoje mas nós temos muita oportunidade aí de demonstrar que nós estamos aceitando o que o Espírito Santo quer trabalhar em nós cada uma de nós cada dia que eu leio essa aula cada dia que eu ministro essa aula o que eu trago para a minha reflexão o Senhor me incomoda em alguma parte para eu mudar por isso eu falo com vocês a mudança da nossa postura vem quando nós estamos multiplicando tá então tem muitas pessoas que fazem essa mentoria somente para mudar a sua postura mas o Senhor quer mais de nós é o que nós vamos aprender na outra aula o que o Senhor quer a mais o que o Senhor quer mais de nós é a multiplicação se você considera que você não é preparada para você multiplicar para a mentoria para pessoas que você vai receber na sua casa convide uma amiga comece com uma mostra ela o livro indica a mentoria para ela mostra para ela que você pode modificar algo ali junto com ela vamos pensar juntas vamos ler juntas vamos debater juntas vamos crescer juntas vamos mudar entendeu olha os seus cômodos com aquele olhar assim o que eu posso mudar visite sites se inspire em casas simples casas simples muito mais bonitas ficam quando elas são decoradas mesmo que sejam objetos simples olha tem coisa que eu acho mais lindo teve uma vez que eu postei eu fiquei envergonhada com a resposta que a pessoa me deu sabe o que eu postei uma vez que meu sonho é ter aquele paneleiro de roça sabe aquele que parece um funil assim e bota as panelas e aí bota as panelas penduradas brilhando deixa eu ver se eu acho aqui teve uma vez que eu eu postei isso aí uma pessoa de imediato virou para mim e falou bem assim ó vou mostrar aqui para vocês peraí a pessoa virou para mim e falou bem assim Deus me livre se esse é meu sonho olha aqui gente olha aqui é isso aqui ó olha que coisa linda aí ó olha como um ambiente aí ó simples usando o que a pessoa tem vê se não ficou bonito tornou o espaço aconchegante usou tudo ali que traz antiguidade olha olha aqui ferro de passar cadeira a gente pode ver a gente pode ver que um bulezinho tá vendo uma simples uma coisa simples traz uma diferença no ambiente então as vezes você tá vendo ali um cômodo que tá sendo as vezes até deixado sem ser utilizado né você quer fazer o seu lugar de descanso o seu lugar de descanso no senhor o seu quarto de guerra né coloque ali esse ambiente coloque a bíblia coloque ali um objeto com água né pra você poder estar ali coloque ali versículos bíblicos escolha né alguns versículos faça leitura tenha oportunidade pra quem não tem tenha oportunidade de ungir os seus cômodos bate cômodo em cômodo vai ungir unge os seus cômodos nós falamos isso na aula passada entendeu a minha vontade eu tô com muita vontade tô colocando isso no meu coração já falei na aula passada eu quero enviar para vocês o certificado e o óleo ungido também para vocês porque o que nós temos que fazer no nosso cômodo é ouvir o que o nosso cômodo fala pra nós qual o que que os nossos cômodos estão falando para nós essa semana eu vi que a Pri colocou lá a faxina que ela deu na casa dela limpeza toda que ela fez botou foto dos ambientes você vê a paz você vê o amor que talvez no dia a dia ela não tem oportunidade de fazer mas só dela colocar ali a família vai compreender a importância de estar todos ali na manutenção daquele cuidado daquela decoração daquela limpeza daquela organização então não meça esforços faça aos poucos comece um ambiente incômodo mas faça porque no pouco o senhor vai te dar o mundo não adianta você querer uma casa com muita coisa se o pouco né você não consegue cuidar vou dar um exemplo tá mas assim bem simples o que que adianta você pedir a Deus uma piscina se você tem uma banheira e não limpa a banheira bem simples entendeu então assim o que que adianta a gente pedir ao senhor alguma coisa se nós se nós não cuidamos do nosso carro velho por que que nós vamos pedir a ele um carro novo se nós não cuidamos da nossa casa na simplicidade por que que nós vamos pedir ao senhor prosperidade em algo que ele vê que nós não estamos cuidando nós precisamos entender que o senhor já fez tudo por nós o preço já foi pago ninguém está aqui para sofrer nós estamos aqui para viver a providência de Deus nós estamos vivendo um momento como diz né uma jornada uma estação e talvez esse momento não seja um momento de você colher o fruto mas o momento agora eu creio em nome de Jesus que você está posicionada para fazer esse curso já é um momento que Deus vê que você está com vontade de melhorar e só essa intencionalidade ela não basta porque nós devemos unir a intencionalidade com atitude então agora é o momento de nós demonstrarmos as atitudes que nós vamos ter para ter esse ambiente digno com dignidade com santificação paz amor para as pessoas verem como teve mudança com a sua transformação através da experiência do lar e eu quero agora nós vamos fechar os nossos olhos nós vamos agradecer a Deus tem alguém que deseja falar alguma coisa deseja trazer algo que o senhor às vezes tocou no seu coração nessa aula que você percebeu ou então se você não tiver vergonha e quiser depois passar para mim também pelo WhatsApp como áudio como alguma coisa eu tenho adorado as mesinhas que vocês têm realizado o carinho que vocês têm colocado diante do lar de vocês o cuidado e o amor e eu já estou vendo que tem prosperidade nós estamos avançando isso é muito bom para todas nós alguém deseja orar ou falar alguma coisa então eu vou orar então vamos fechar os nossos olhos o senhor meu Deus meu pai senhor nós somos gratos a ti paizinho porque tão bom nós aprendemos na tua palavra tão bom nós aprendemos aquilo que está à luz da Bíblia senhor nós queremos pedir perdão senhor por aquilo que nós negligenciamos em nosso lar por mais que às vezes a gente pense e posicionarmos de maneira diferente mas o nosso conforto nessa zona de conforto que às vezes nós queremos estar nós não conseguimos agir mas nós queremos pedir ao senhor que venha perdoar os nossos pecados diante disso mas que possamos colocar dentro de nós ânimos ânimos para nós estarmos de pé exercendo a posição de guardiãs do nosso Senhor não importa se o nosso lar está cheio ou vazio não importa se o nosso lar está limpo ou sujo decorado ou não decorado nós queremos o senhor conosco e queremos mudar essa atitude se o nosso lar está vazio que ele seja cheio dos seus anjos se o nosso lar está sujo que ele possa estar limpo para as nossas pegadas estarem ali constantes na nossa caminhada se o nosso lar não estiver decorado que todos os cômodos possam trazer a luz do teu Espírito e que isso possa ser meu Deus crescido dentro de nós que nós possamos avançar crescer prosperar em tudo que nós colocarmos as nossas mãos que todas as pessoas que estão assistindo esta aula seja ela gravada ou seja ela pelo canal do Instagram ou pelo próprio Youtube meu Deus que elas possam receber a mesma bênção que nós recebemos que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nosso lar que nós possamos descansar o restante desta noite e amanhã acordarmos felizes alegres com o coração cheio de gratidão por termos vasilha para lavar por termos casa para limpar por termos roupas para dobrar por termos tudo que o Senhor tem nos dado porque nada tem nos faltado por isso nós te adoramos e nós te bendizemos em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia queridas muita boa noite muito obrigado por vocês estarem aqui agradeço a Deus vamos fazer aquele print para a gente pegar nossa aula vamos posso cadê o sorriso ae vou colocar lá no grupo peraí vamos tirar mais uma porque eu acredito que a gente pode ficar mais feliz aqui vamos tirar com o livro quem está com o livro aí e o meu quase não aparece bota do outro lado Penha isso vai aparecer mais eu vou pegar o meu tá que eu mudei de lugar na casa não tem problema não a gente espera esse livro é maravilhoso esse livro ele pode ser usado até como item decorativo tá pode deixar na sala não guardem não deixe esse livro guardado deixe disponível para todo momento que você olhar para ele você ter desejo de ler nem que seja três linhas quatro linhas um versículo que está aqui para você olhar e se o Espírito Santo te tocar para você ser renovada tá bom vamos pensar nisso ele é tão bom quanto o item decorativo utilize-o como item decorativo não tem problema nenhum o Pri eu só não consigo ver o livro aí com você ela tá pedindo para esperar um pouquinho é isso tirar o meu plano de fundo ah que aí ele não aparece é isso é eu tô tentando aqui mas ele não quer sair ah vou tirar pronto pesado é pesado isso aí vamos lá cadê aquele sorriso aí vou colocar lá grupo hein Pri enquanto você tava indo buscar o seu livro eu tava falando que este livro ele pode ser usado até como item decorativo tá ele fica muito bonito você pode colar eu coloco o meu fica fica na no meu rec da sala isso embaixo tem um livro caixa onde a gente guarda as coisas quando vem da rua e ele fica embaixo pois é ele fica bonito também né e agora a capa dele mudou então é o conteúdo poucas fotos mas eu por exemplo a capa do novo o novo eu nem comprei ainda eu não tenho novo porque inscrevendo para a mentoria a conferência você consegue ter um novo a conferência ela vai acontecer em setembro deste ano para ir a conferência uma das coisas que a mentora precisa ter é uma forma presencial tá então quem desejar já começa a ler né quando está aí no seu dia a dia na parte final a parte verde do livro ela fala da mentoria é só começar a fazer a leitura ali que depois eu também vou ter eu vou disponibilizar uma aula individual com quem quiser montar entendeu para poder ajudar na montagem da turma para a gente poder ver o que pode fazer se quer online mas presencial é necessário para estar na conferência porque é vivência dentro do lar tá bom queridas muito obrigada quero agradecer a todos vocês que estão aqui agradeço quem estiver assistindo ainda né pelo canal do youtube quem teve a oportunidade de entrar no instagram também quero agradecer e quero dizer que essa semana é uma semana que eu quero ver muitas fotinhas de itens decorativos modificados a limpeza da casa quero receber muitas imagens de vocês mostrando o nosso posicionamento e atitude tá bom obrigada e boa noite queridas muito obrigada boa noite boa noite tchau boa noite tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto